Em 2018, eu tava saindo do banho, cara, eu recebi a ligação do Michael Stern, o Joshua Bell ia fazer um programa com a gente, ele ia trocar no mesmo concerto, o Bru, o Viniarovski 2, um dos concertos de Brandenburg. E ele ligou pro Michael pra pedir pra trocar o Brandenburg pelo bar pra dois violinos, porque o programa tinha ficado pesado, alguma coisa assim. Aí o Michael falou, olha, o Joshua Bell pediu pra trocar o programa e tal, fazer o bar pra dois violinos, e eu pensei em você. Ele falou, você gostaria de fazer o concerto na semana que vem? Falei, fiquei até um minuto. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver na minha agenda. Falei, deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá. Falei, com certeza, né? Ele estudou, tá? É, será que ele... Continuando sempre os episódios em alto nível aqui no podcast, dessa vez você vai ouvir o Marcos Santos contando sobre a vez que ele solou junto com o Joshua Bell, concerto pra dois violinos de Bach. E não para por aí. Ele jantou em uma outra ocasião com o Joshua Bell na mesma mesa, Leonardo DiCaprio, entre outras pessoas. Ele fala sobre o trio de cordas Praxi, que é o trio dele junto com o Gustavo e André Micheletti. Ele fala o caminho pra quem quer entrar em bacharel de violino na USP de Ribeirão. Conta também sobre a história dele, até ele chegar e estudar, fazer o mestrado e doutorado nos Estados Unidos, como foi viver lá, as dificuldades que enfrentou e tudo mais. Ele fala também sobre medo pra tocar, nervosismo, tomar remédio. Admite que ele toma remédios pra tocar, já tomou. A gente fala sobre racismo também, entre tantos outros assuntos, lembrando a época que estudamos juntos lá no Conservatório de Tatuí. Pega papel e caneta, porque esse episódio tá cheio de ideias pra você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Ele já solou o concerto pra dois violinos em Ré menor de Bach, ao lado do violinista Joshua Bell. Um dos melhores e mais famosos violinistas do mundo. O Joshua Bell, se vocês não estão lembrando, é aquele violinista norte-americano que tocou no metrô de Nova York, com seu Estradivários avaliado em 3 milhões e meio de dólares na época. Pois é, esse é o nosso convidado. Já tocou com o Joshua Bell lá nos Estados Unidos. E ele vai contar essa história. Eu poderia parar por aqui, mas o currículo desse cara é elite demais. Eu preciso falar. Atualmente, ele é professor doutor de violino do Departamento de Música da USP de Ribeirão Preto, em São Paulo. Nascido em Bauru e formado em violino pelo Conservatório de Tatuí, ele é mestre em performance e pedagogia do violino pela University of Southern Mississippi e doutor em performance do violino e teoria musical pela Universidade do Alabama, ambas nos Estados Unidos. Já foi professor de violino do Instituto de Artes da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, do Instituto Core de Joinville, do Conservatório de Tatuí e da Plataforma Europeia iClássical. Fundador da Bravo Academia de Música, também se apresenta frequentemente como violinista no trio Praxicordas, ao lado de André Micheletti, no violoncelo, e Gustavo Costa, no violão. E dedica-se a projetos sociais com educação musical. Marco Santos, que prazer ter você aqui. Obrigado, Ricardo. Prazer é meu, cara, te reencontrar, né, depois de... Fomos contemporâneos lá no Conservatório de Tatuí. Sim, 20 anos depois, né? 20 anos depois, cara. Mais ou menos, né? Tipo isso, é. 2004, né? 2005. É, pra ser. Que a gente estudou junto lá. Exato. Então tivemos esse encontro lá atrás. Depois a gente não se viu mais, né? Depois de 2006, talvez, 2007. Você ficou até quando lá? Eu fiquei até 2010, 2011, eu acho que foi. É, eu saí em 2008. E nunca mais nos vimos e, de repente, muitos anos depois, muitos mesmo, eu vi você na internet, em alguma postagem, alguma coisa. Acho que quando você tava voltando. Acho que quando você voltou pro Brasil. E, cara, daí que eu vi... Não tinha muita coisa, mas eu vi que você tinha estudado. E fiquei muito feliz, cara. De verdade, assim. É, falar parece que é bobeira, assim. Mas eu juro pra você, cara. Quando eu vi, eu comentei com a minha esposa na época. Eu falei assim, Nossa, olha aqui, eu tô encontrando esse cara. Eu estudei com ele lá em Tatuí. E, meu, olha... Acho que você tava tocando o Tchaikovsky, será? Era um vídeo? É, acho que foi... É, acho que foi 2015, mais ou menos. 14, 2015, mais ou menos. Eu falei, cara, e o meu... E o cara tá tocando muito. Fiquei muito feliz, cara. Obrigado. Por você ter ido estudar fora e tudo mais. E hoje, um prazer enorme ter você aqui, né? E ter vindo lá de Ribeirão já é uma viagem, né? E tem gente que, às vezes, fica botando empecilho e não querendo vir de mais perto. Mas, enfim... Ô, Marcos, vamos lá. Conta pra gente o começo aí, de tudo isso aí. Até chegar, tocar do lado do Joshua Bell, que ele vai contar já essa história aí, né? Que não é historinha, não. É verdade mesmo. Como que foi? Você começou a estudar violino por quê, cara? Tinha alguém da sua família, influência de igreja, de... O que que foi? Cara, não tem músicos na minha família, assim. Eu tenho, assim, tios que começaram a tocar na igreja, mas na minha família, em casa, meus pais, assim, a gente não tem. Hoje, as minhas irmãs estudam música, mas, tipo, na infância, nunca, assim. Mas, meu pai sempre gostou muito de música. Então, tipo, ele tinha em casa, quando eu era criança, vinil de orquestra. Ele tinha uns vinis, cara, do Richard E. Kleider, não sei se você lembra, né? Sim, eu tinha também. Eram vários hits aí, do Richard. E, então, ele sempre gostou muito. E eu acho que, por ele não ter podido ter essa experiência, né, estudar, ele me colocou muito cedo num projeto de uma banda marcial que tinha em Boron. Então, comecei tocando trompete, na verdade. Ah, trompete, cara. Trompete, aí eu tocava, mas não gostava muito, mas acabei ficando bastante tempo. E você começou com quantos anos? Eu tava com sete pra oito anos, assim, na época. Sete pra oito anos. E aí fiquei, acho que uns quatro anos, cara, até. E era a banda do Liceu Noroeste, a gente viajava bastante. Então, tinha, competia, a gente foi ir pro Chile, pra alguns, é... Que legal. Vários estados do Brasil, assim. Então, isso foi muito legal nessa época. Só uma licencinha, então, pra eu falar uma coisa. Um recado pra você que tá aqui assistindo, ouvindo a gente no podcast aqui do Dicas Pra Violinistas. Quem patrocina esse podcast aqui é a nossa empresa, Instituto Educação do Talento. Tá bom? Se você tem uma empresa aí que, relacionada ao nosso ramo, que quer patrocinar o nosso podcast, manda uma mensagem aí e a gente conversa. Mas, por enquanto, é só a nossa empresa, Instituto Educação do Talento, que a gente tem cursos presenciais e cursos online de violino, viola, violoncelo, piano, violão. E também temos treinamento pra professores de violino dentro da nossa metodologia. Pra você saber mais, basta você clicar nesse QR Code que aparece aqui sempre na tela ou na descrição aí do vídeo. Sempre tem um link do WhatsApp pra você chamar a gente pra conversar, ok? Outro recadinho bem rápido é que você pode se tornar membro do canal Dicas Pra Violinistas. Aqui embaixo do vídeo, dentro do YouTube, tem um botãozinho assim aí embaixo. Seja membro. Você clica, tem um vídeo explicando mais. Você pode ter acesso a centenas de vídeos exclusivos. Dentro desses vídeos, são vídeos que estão gravados. Os hinos da CCB, soprano e contralto, violino, com introdução. Vídeos exclusivos. Também vídeos do nosso curso de MSA. Explicando de maneira super facilitada como trabalhar o MSA. Você tem acesso a conteúdos exclusivos assim. Saiba mais entrando aqui no nosso canal e sendo membro assinante do canal. E não se esqueça, deixa o seu like aqui no vídeo e o seu comentário. Você tá gostando dos podcasts? Clica no like, é um jeito de fortalecer o canal e a gente saber que você tá gostando. Então vamos lá, vamos continuar o nosso papo aqui. Então você foi e mandou bala no trompete, né? Sim, cara. Por bastante tempo. Não gostava muito, mas eu ia, assim, né? Até que, acho que com uns 12, 13 anos, eu botei aparelho nos dentes. E aqui, é... Atrapalhou o invocador. Dava pra tocar, mas foi a minha saída. Eu falei, meu pai pra minha mãe. Nossa, dói muito. Não dá pra tocar. Enfim, e aí foi quando eu saí do trompete e começou em Bauru o projeto de orquestra sinfônica jovem, assim. E isso foi em 2000, 2003, mais ou menos, começou esse projeto lá. Foi a primeira formação. E aí meu pai me levou pra assistir o concerto de abertura que eles fizeram. E, cara, quando eu ouvi o violino, assim, era uma adaptação do Boboel e Gabriel, só que o solo era pra violino. Eu falei, é esse instrumento, assim. Me virou uma chave, assim. E aí comecei a fazer parte do projeto. É um projeto que existe até hoje. E revelou muita, muita gente boa, assim. Gente trabalhando profissional. Tem gente no orquestra de Curitiba. Gente em São Paulo. Muita gente fora do país. Um projeto que faz muito, com pouquíssimo recurso, assim. Então eu comecei lá com... Projeto coletivo, de ensino coletivo? Era de ensino coletivo e individual. Tinha as duas coisas, né? O Paulinho e o Deva. São os mestres lá do projeto. Até hoje os dois. E você começou com 12, mais ou menos? Lá eu tava com, acho que, 13 pra 14 anos. Com viola. Comecei com a viola. Eu fui passar pro violino depois. Fiz o caminho inverso, né? Geralmente o violino... E aí eu fui passar pro violino depois. E você que escolheu a viola ou...? Era meu tamanho. Eu era alto, aí era o que tinha, assim, né? E aí eu fiquei na viola. Mas eu gosto muito de viola até hoje, assim. E comecei lá... Alguns anos depois eu fui pro conservatório de Tatuí. Me formei no conservatório em 2011. E nesse mesmo ano de formatura eu participei do festival de Poços de Caldas do Jean. E em todo esse meio tempo eu já ia pros festivais de música, fazia aula. Eu tava em contato com os professores em São Paulo também. Nesse festival de Poços de Caldas, a Betina, que já me acompanhava um tempo, já fazia algumas aulas com ela. Havia um concurso de bolsas no festival de Poços de Caldas que eu nem sabia que tinha. E aí eu tava lá esse ano, eu ouvi falar do concurso. Eu falei, beleza, não é pra mim, né? Não vou fazer. E a Betina... Você não tinha essa ambição? Não, de forma nenhuma. Porque, poxa, estavam tantos alunos, né? De outros lugares, de São Paulo, as capitais. E eu também não tinha essa dimensão, né? Eu acho que sendo do interior, estudando em Tatuí. Então, eventualmente, a gente ia pra São Paulo pra fazer algo. Então, a gente... A síndrome de vira-lata, assim, né? Acha que sempre tudo que tá do outro lugar é melhor. Então, eu não tinha essa dimensão. Não, e mesmo assim, sempre tem nos festivais os alunos queridinhos dos professores que já vêm pra participar ali também, né? Sim, os professores já trazem. E aí a gente fica, ah, não vou. Foi isso que você pensou, mais ou menos. Com certeza. Eu falei, imagina, não tem chance nenhuma. E aí, eu lá no quarto de hotel, a Betina, ela me perguntou durante o festival. Ela falou, e aí, você vai fazer o concurso? Eu falei, imagina, professora. Ela falou, não, pois vai fazer sim. Eu falei, lá botou meu nome. E a prova, quando eu conversei com a Betina, era tipo, sei lá, no dia seguinte, dois dias. Isso aí era que ano, mais ou menos? Isso foi de 2011. Isso foi no comecinho do ano de 2011. E aí a prova, a gente tinha que tocar três coisas de período contrastantes. Na época, eu tava estudando, eu acho que era o Viotti, Mozart V, Partita de Bach. Você já tinha se formado em Tatuí. Não, ainda tava no conservatório. Tava meio que pro meu último ano, assim. E aí, a prova tinha que tocar essas três peças de período contrastantes. Eu tava estudando, porque eu levei as peças pro festival. E aí, no dia, cara, eu fui primeiro a fazer a prova, assim. Fiz, toquei, toquei primeiro. E assim que eu saí da prova, era uma prova pra uma bolsa de mestrado. E assim que eu saí da prova, o Dr. Jim, que era o maestro da universidade lá do sul do Mississippi, que tava na banca também, era professor do festival, ele falou, ó, espera do lado de fora, até acabar aí o dia. Então, foi o primeiro do dia, cara. A prova passou, fui terminar a tarde. Eu quase morrendo de fome, esperando lá. Não sei, e todo mundo que entrava, saia embora. Entrava, saia embora. E eu lá esperando. Cara, eu fiquei até o fim do dia. E quando acabou, ele me chamou de novo pra entrar. Ela falou, olha, a gente gostou muito da sua prova, então vamos te contemplar com a bolsa, assim, né? E eu... Pô, então o primeiro eles já tinham escolhido. Pois é, assim. Coitado que vem depois. É. Só perdeu o tempo. Mas foi, pra mim, cara, assim, muito, muito surpreendente. Porque eu não esperava, de fato. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, aconteceu isso? Minha mãe ficou muda, assim. Eu também, né? Não sabendo muito o que que ia ser da minha vida. Porque eu, na época, eu tava fazendo curso de pedagogia. Eu fazia conservatório e fazia pedagogia. Porque eu sempre gostei muito da área de educação. E eu queria atrelar músicas, duas coisas. Eu tava planejando de fazer mestrado na Unesp, na área de educação, assim. Então, naquele ano, minha vida virou de cabeça pra baixo. Falei... Porque, pra mim, até aquele ponto, eu não sei se eu... Eu não tinha essa dimensão, né? De oportunidade mesmo, de carreira. Se eu conseguiria, sabe, passar essa barreira pra ser um músico profissional. E eu achava que eu não ia conseguir viver da performance, assim. Então, eu tava mais focado nessa área de educação. Então, quando isso aconteceu, eu falei, peraí. Talvez, né? Talvez eu tenha uma chance, assim. Então, foi quando tudo mudou de rumo. E aí, aquele ano foi preparação, assim. Tentar me preparar pra poder ir embora pra cursar o mestrado. Então, isso aconteceu em janeiro. E aí, eu ia embora, meio que no final do ano. Que era quando eu terminava a faculdade, ia terminar o conservatório de Tatuí. Entendi. E iria pra lá. Então, foi tudo... Aconteceu muito rápido, assim. É, porque você não tinha nem a faculdade ainda pra poder fazer o mestrado. Não, então eu tinha que concluir. Aí, o inglês, cara, também. E o inglês? Você fez o quê? Tofão? Tive que fazer o tofão. Então, meu inglês era bem picareta na época. Eu fiz intensivão, vários intensivos, assim. A aula particular. E durante o ano inteiro pra me preparar. E fui, cara. Fui em 2011. Tofão e BT? Tofão e BT? É, Tofão e BT. Nossa, difícil, cara. Aí, tinha que conseguir a pontuação. Tinha que fazer até duas vezes. Que eu precisava... Era bem... Não era uma nota alta. Era 72. A primeira prova eu tirei 71, cara. Então, eu tive que refazer a prova mais uma vez pra ir. Muita coisa aconteceu nesse ano, cara. Eu ia em janeiro, em dezembro, meu carro foi roubado, assim. Uma série de coisas, assim, que, enfim, dificultaram a minha ida pra lá. O primeiro semestre foi bem difícil da questão. Eu tinha bolsa, mas demorava um tempo pra sair. Mas acabou, enfim, fui. Entendi. O curso era de dois anos, né? O mestrado. Então, fui me adaptando. No começo eu tive dificuldade com o idioma pra entender as aulas. Eu gravava as aulas de história, assim, porque eu não conseguia entender tudo. Principalmente os termos, né? De música e tudo mais. Porque quando você entra... Você falar uma coisa ali é uma coisa... De repente você falar de coisas técnicas, quando as palavras vão pro lado técnico... Com certeza. Você já fica meio... Sim, cara. E eu fui gravando, ouvi em casa de novo, com calma. Então, eu tive uma dificuldade acadêmica, assim, no primeiro ano. Mas, enfim, as coisas foram passando. Consegui... Você foi pra lá sem conhecer ninguém? Sem saber onde eu ia morar, cara. E você ficou onde? Sim, assim, tinham brasileiros lá, o Samuel e o Pedro... Samuel e o Pedro Maia, assim, que me ajudaram super no começo. Então, as primeiras três semanas eu fiquei com eles até eu conseguir um outro lugar pra ir. Então, foi tudo muito na cara e com a coragem, assim. Hoje eu tenho vários alunos que estão estudando nos Estados Unidos. E hoje eu consigo ajudar nesse processo porque eu conheço muito bem. Sim, mas na época você não teve ninguém. Na época foi cru, assim, cara, né? Então, aprendi o processo um pouco na marra. Mas, valeu a pena, né, cara? Eu fiquei dois anos lá na universidade. E aí, no meu último semestre, era aquela época de pensar, assim, né? Do doutorado. Poxa, volto pro Brasil, vou fazer o doutorado. E aí, conversando com o meu professor, eu falei, não, faça, faça o doutorado. E aí, fiz todo o processo de aplicação de novo. Meu professor me ajudou orientando. Ele falou, olha, pega aí pelo menos umas cinco universidades. Faça aula com os professores, visite, vejam lugares que você gostaria de ir. Veja se tem bolsa, né? Porque eu não tinha condição nenhuma de ficar lá, assim. Essa que você foi pro mestrado, era paga tudo. É, eu tinha uma assistantship. Que a assistantship, ela cobre os gastos de tuition, que são os gastos universitários. E aí, eu trabalhava pra universidade uma quantidade de horas semanais e tinha um salário também. E aí, eu trabalhei no escritório de admissão de estudantes internacionais. Então, eu aprendi muito desse processo também, assim, né? Que me ajuda até hoje. Aí, eu falei, bom, vou fazer, então, as provas pra doutorado. Comecei a entrar em contato com os professores e fazer as aplicações. Escolhi cinco universidades pra fazer o processo. Então, gravar vídeo e fazer a prova presencial. Fiquei super quebrado, porque era caro, né? Pra viajar, pra fazer os processos. Mas fiz nas cinco. E o processo é assim, se começa mais ou menos em dezembro. Só que você só vai saber, o processo termina em março, os resultados saem em abril. Todo ano, assim. Então, o semestre terminaria em maio. Até abril, eu não sabia se eu voltava pro Brasil ou se eu ia continuar lá. Então, eu tinha que esperar o resultado das bolsas. E aí, das cinco universidades que eu apliquei, eu consegui a bolsa das cinco, cara. Assim, naquele ano. Eu tava assim, na minha cabeça. Falei, putz, eu vou voltar pro Brasil, não vou passar nenhuma. Passou lá cinco. E aí, eu consegui as cinco bolsas. Eu pude escolher, então, pra onde ir. E qual que era que você passou lá? A universidade do Alabama era a universidade que tinha a bolsa pra quarteto de cordas. Então, eles tinham um programa de quarteto de cordas, assim. Eu gostava muito de música de câmara. Gosto, né? Então, o meu trabalho com a universidade era tocar com quarteto de cordas e fazer recitais. Então, era uma bolsa bem concorrida, porque era bem específica pra essa área. E a professora, a Jenny, é uma pessoa incrível. Ela veio pro Brasil, pro Conservatório de Tatuí. Quando eu tava lá, a gente conseguiu trazer ela pra fazer uma serclass, recital. E uma profissional super gentil, cara, assim. Ela espala de várias orquestras, faz conselhos, recitais. E aprendi muito com ela. Não acho que só na questão de violino, mas na questão de ir profissional. Porque era uma pessoa que eu olhava e falei, putz, é esse tipo de profissional que eu quero ser, sabe? Que é profissional, mas ao mesmo tempo é gentil. E eu me espelhava muito nela. Admirava muito essa qualidade, assim. Ela era um tipo de pessoa... E principalmente pra espala de orquestras, é muito difícil de você conseguir, às vezes, uma unanimidade, assim, né? No tratamento. E a Jenny, qualquer lugar que você for, qualquer pessoa que você fala, puxa, não, a Jenny é excelente. Como que é o nome inteiro? Jenny Gregoire. Ela é canadense, de Quebec, e aí radicada nos Estados Unidos já há alguns anos. Entendi. E aí foi isso, cara. Escolhi a Universidade do Alabama pra ir. E fiquei lá por três anos pra fazer o doutorado. O quarto ano que era pra escrever a minha dissertação. E o doutorado em performance é bem diferente do modelo de doutorado que a gente tem no Brasil. Então, por exemplo, eu tinha lá... No Brasil tem performance? É. Acho que a gente tem agora, acho que no Rio Grande do Norte, mestrado profissional, né? Como eles estão fazendo. A USP de Ribeirão, inclusive, tá num processo de mestrado profissional também. Mas eu acho que nesse formato de como é nos Estados Unidos, posso estar desinformado, mas eu acho que a gente ainda não tem por aqui. Porque lá eu tinha que fazer cinco recitais, por exemplo, durante esses três anos. Então, era basicamente um repertório por semestre. Assim, né? Então, tipo, um repertório completamente novo. Então, tipo, um conceito romântico, sonato, sei lá, de Zair, sonato de Bach. Então, era bastante coisa. E aí, fiz todo esse processo. No final, pro meu doutorado de lá ser reconhecido aqui no Brasil, eu precisava escrever uma dissertação. E aí, eu fiz a minha dissertação sobre os estudos do Kreutzer, na verdade. E no meu último ano, eu me mudei pra Memphis, porque eu tinha passado num programa de trainee, né? Que é um programa de trainee com a orquestra Iris. Que hoje, esse programa não existe mais, a orquestra trocou, agora eles são um grupo coletivo. É uma outra proposta, mas eu acho que foi... Orquestra Iris. Iris. Aí não existe essa orquestra, mas só uma proposta. Mudou de nome, é. Era Iris Orchestra e agora eles são Iris Collective. Então, antes era uma orquestra e agora são grupos de música de câmera. É um programa um pouco diferente. E aí, também, um processo seletivo. Fiz as provas, eles pegavam dois violinos por ano. E aí, eu passei no processo pra lá. E era um programa, assim, onde a gente tinha treinamento de tudo. De orquestra, né? Com os concertos. A gente tinha coach de música de câmera, coach de excertos. Eu tinha orientação com professores, tipo, da Kurtz, da Julia, da Rice University. Eu tinha aula, cara, de gerenciamento de carreira, aula de empreendedorismo, aula de media training, por exemplo, de como se comportar com as câmeras, de como, enfim. Então, era um curso, um programa bem bacana, bem completo. Nossa, que bacana, cara. Eu pude participar, por exemplo, de mesas de discussão, de patrocínio com executivos da FedEx. Então, eu participava do conselho administrativo da orquestra pra saber como funciona uma orquestra, como são os números, como a gente fala com o patrocinador, como escrever... Negociação, tal. Negociação, como escrever projetos, assim. Então, era um programa voltado a profissionalizar você pra atuar multifacetado em diversas áreas. Putz, que legal. É, então eu tava escrevendo a minha tese e fazendo o programa de... E fazendo da área. De training. Tava fazendo as duas coisas. E aí, enquanto eu fazia áreas também, eu fiz as provas e tava trabalhando na Memphis Symphony também. Então, que era na mesma cidade, a Ayrus Orchestra e a Memphis Symphony. Né, foi quando eu comecei a trabalhar com a orquestra também lá. Então, eu tava terminando minha dissertação, doutorado, e fazendo o processo, né, de training da Ayrus, tocando, assim, fazendo tudo ao mesmo tempo. E aí, você chegou o Michael Stern, quem que era? Então, o Michael Stern, filho do Isaac Stern, e eu até comentei com você, ele é assustadoramente parecido com o Isaac Stern, assim, então, tipo, era um choque, assim, o cara que eu cresci escutando... E ele tem quantos anos hoje? E eu acho que o Michael tá na casa dos seus 50 pra 60 anos, aí, mais ou menos isso. Então, ele é parecido com aquele Isaac Stern que a gente vê nas últimas imagens. É, nos vídeos. Nos vídeos, esses vídeos. E um regente fantástico, assim. E aí, todos os meses, eu tinha também as mock auditions que a gente tinha no programa, né, que era fazer a simulação de audição de orquestra com o Michael e com membros da orquestra. Então, todos os meses... Que legal. A gente... E Dom Juan, os Moses, os Brahms e... Enfim... Caramba, nossa, que bacana. Todos os meses. E aí, eu tinha as aulas individuais com o Michael também pra, né, ele fazer os apontamentos, dos receitos, das provas. Então, era muito, muito... Um programa muito completo, assim. Eu tive muita sorte de participar desse programa enquanto ele ainda tava ativo nesse formato. Todos os conceitos, eu falei, acho que a Ayrus foi um dos lugares mais interessantes que eu toquei porque não tinha uma formação fixa. A orquestra tinha aproximadamente 180 membros. Que eram pessoas da New York Flamonica, da Chicago Symphony, da LA, professores da RISE, gente da Kurtz, da Julia, de grandes escolas, de grandes corporações dos Estados Unidos. E aí, cada programa que eles tocavam, vinham, sei lá, 50, 60 músicos. E não tinha um spala fixo, não tinha um chefe de naipe fixo. Então, tudo trocava. A orquestra girava, era muito viva, muito dinâmica. Então, numa semana você tá na primeira estante, na outra você tá na última e... No primeiro, daqui a pouco no segundo. E a orquestra, cara, funcionava tão bem, assim. Era tão impressionante. De trás pra frente, de frente pra trás. Era um grupo muito bacana. E o mais legal, interessante da orquestra era a vibe, assim, cara. Era muito leve, era muito tranquilo. Era muito divertido de tocar, assim. Que bacana. Em muitas orquestras a gente não tem essa oportunidade, né? De tocar com leveza, fazer música. Então, havia um respeito tão grande, cara, do Michael com os músicos, dos músicos com ele. Era uma linha de comunicação muito admirável, assim. E, em 2018, eu tava, no começo do ano, eu tava saindo do banho, cara. Eu ia receber a ligação do Michael Stern. O Joshua Bell ia fazer um programa com a gente. Ele ia trocar no mesmo concerto. O Bru, o Winniavski 2 e um dos conselhos de Brandenburg. E aí, na semana seguinte, ele ia gravar com a New York Philharmonic, o Winniavski. E ele ligou pro Michael pra pedir pra trocar o Brandenburg pelo bar. O Joshua Bell. O Joshua Bell. Pra pedir pra trocar o Brandenburg pelo bar pra dois violinos. Porque o programa tinha ficado pesado, alguma coisa assim. E aí, o Michael falou. Beleza. Isso na semana anterior ao concerto. Uma semana antes. É. Aí, o Michael tocou meu telefone. Tá saindo banho. Era o Michael Stern. Lá de toalinha. Atendei o Michael. Tudo bem. Aconteceu alguma coisa. A primeira coisa que eu pensei, eu falei. Fiz besteira. Fiz alguma coisa errada. Aí, o Michael falou. Olha, o Joshua Bell pediu pra trocar o programa e tal. Fazer o bar pra dois violinos. E eu pensei em você. Falei, você gostaria de fazer concerto na semana que vem? Né? Falei, fiquei até um... Um minuto. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver na minha agenda. Né? Falei, deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que tá? Falei, com certeza, né? Ele estudou. Tá tocando. Será que vai dar tempo pra ele? Não sei. A gente tem que ver. Imagina aí. E eu falei, poxa. Sem sombra de dúvida. Desliguei o telefone. Fiquei um tempinho pensando. Falei, poxa, será que... Será que foi isso mesmo? E aí, a primeira coisa que eu fiz já foi buscar meu bar ali pra estudar igual... De toalha mesmo. Já começou a estudar. É, estudar igual doido, né, cara? Assim, porque... Só de tocar com a orquestra, o Ares ali, com o Solis, eu já tava nervoso. É nervosíssimo, assim, cara. E até hoje, eu fico muito nervoso pra tocar em... Em... Em conceito, em recital. Então, é algo que, claro... Hoje eu consigo controlar melhor, mas o nervosismo pra mim, cara, é uma questão... É, a gente pode até falar disso depois, mas foi uma questão... Já tive que tomar medicação já pra isso, assim. Então, aí eu fiquei pensando. Cara, eu vou tocar na frente desse pessoal ali, que, tipo, são pessoas que eu admiro, respeito pra caramba. Só isso em si, pra mim, já... Né, eu já tava ali, desculpa o termo, mas me cagando. Assim, né? E, pô, com o Joshua Bell, assim, depois... Cara... E eu tenho uma história com ele já. Eu já havia conhecido o Joshua Bell. Eu posso contar na sequência. Então, não era meu primeiro encontro ali com ele. Ah, entendi. Então, termina essa e você contar a outra. E aí, foi assim, cara. Aí, na semana seguinte, foi os ensaios, né? A gente passou. Ele super generoso, cara, assim... É. É, foi muito bacana. A gente passou antes, passou no concerto. E foi tudo muito legal, assim. Foi tudo muito... Correu tudo muito bem, assim. E, pra mim, cara, foi completamente surreal, né? Que era alguém que eu escutava sempre ali nos concertos. Jamais imaginaria que estaria ali dividindo, né? Que legal. O palco, assim, com alguém que eu admirasse tanto. E aí, foi isso, cara. Aí, eu falei, putz, né? Eu falei, se isso aconteceu, cara, acho que nada mais é tão impossível, assim, né? Assim, com as coisas. Que legal. Foi muito legal. E, nesse programa de Ares, eu tive a oportunidade de tocar com muita, muita gente boa, cara. Quem mais que você tocou lá? A gente acompanhou, cara, sei lá, Midori. Pude assistir os recitais, assim, dando a Sofimantri, Hilary Hand. Todos esses grandes violinistas. Muita gente... Sarachang? Muita gente boa. Sarachang, eu não tive o prazer ainda, mas... Pelmo. O Pelmo, eu já assisti tocando também, algumas vezes. Então, foi... Poxa, cara, eu fiquei, no total, acho que oito anos nos Estados Unidos, assim. E fui muito feliz, assim. Eu aproveitei muitas oportunidades. Eu estudava muito, cara. Eu sempre estudei, sempre gostei de estudar, né? Até hoje, eu continuo estudando bastante. Gosto, preciso estudar pra dar aula, né? Não tem como. Então, eu tive sorte de ter tido esses professores, mentores. Uma das mentoras da Ares era a Mary Javian, que ela é professora na Curtis, né? E ela que criou um dos programas de gerenciamento de carreira de lá. Então, é uma professora que me acompanhou de perto até hoje, tipo, eu tenho contato. Porque na USP a gente tá implementando também esse currículo agora de gerenciamento de carreira e empreendedorismo. Que legal. Então, isso vai entrar como matéria. Ensino coletivo de cordas. Então, são coisas que a gente vai falar também, mas... Coisas que eu tô tentando trazer pra realidade do... E precisa, né? Muito, muito. Então, meio que o resumo, cara, da ópera, assim, foi isso, assim. Esses oito anos lá foram super intensos. Eu toquei em muita orquestra, muito grupo de música de câmera, assim. Acho que deu pra aproveitar bastante. Que legal. E o outro contato que você teve com o Jô Chabell foi... Cara, eu vou resumir essa história. Essa história parece até uma história do Naldo, assim, sabe? Que foi... Que não aconteceu. Mas, no meu primeiro mês lá, em 2011, eu não conhecia muita gente. Eu tava estudando num sábado lá na universidade. E aí, uma colega de violino bateu lá na porta e falou, Marcos... Juliana. Juliana, ela é colombiana, mas é radicada nos Estados Unidos também. Ela falou, Marcos, eu ganhei dois ingressos do Jô Chabell pra um concerto. Ele vai tocar em Nova Orleans com a Louisiana Filarmônica, vai tocar o Brahms. Aí eu falei, tô com dois ingressos. Você quer ir? E ela falava espanhol. Meu espanhol era horrível. Meu inglês tava também bem mais ou menos. Bem mais ou menos. E a Juliana falava muito rápido, assim. Eu demorei pra entender um pouco. Aí eu falei, claro. Só entendendo o Jô Chabell. Eu falei, claro, vamos. E o Brahms. Exatamente. E aí, ela dirigia, tinha carro, fui com ela pra lá. E ela me fez, eu falei, mas como é que você ganhou esses ingressos? Eu falei, ele me deu. Eu falei, o Jô Chabell te deu esses ingressos. E aí a Juliana me contou a história. Ela já havia conhecido o Jô Chabell em outros festivais. Eu expondo o Jô Chabell. Mas ele tinha meio que um crush, assim, na Juliana. E aí, como ele ia tocar em Nova Orleans, mandou os ingressos. E aí, mandou os ingressos, só que a Juliana me levou. Assistimos o Brahms, que era lá com a Luziana. Falei, mano, que incrível, assim. Foi o primeiro, tava lá o meu primeiro mês, assim, né. Jô Chabell ali. Já começou por cima. Super bem. Eu achei, falei, nossa, todo mês vai ser. Não foi, né. Não foi assim. Assistimos o Brahms. E aí, ele mandou uma mensagem pra ela. Falou, Juliana, eu tenho um jantar. Se vocês quiserem me acompanhar, vocês vão comigo. E eu falei, putz. A gente vai jantar com o homem, cara. Vamos lá. Nesse jantar, cara, ele falou, ó, não tô de carro, você me leva? Então, tá. Daí, tava Juliana dirigindo, eu no banco do passageiro e o Jô Chabell no banco de trás com o seu violino de 3 milhões e meio de dólares lá no carrinho da Juliana. Que legal, cara. E a gente indo pra esse jantar. Mas aí, cara, ele falou assim, ó. Esse jantar, eu tô vendo aqui, tô fazendo, estão em contato comigo pra gravar a trilha de um filme e tal. Então, a gente vai jantar ali pra, enfim, acertar uns detalhes. Você assistiu o Diango Livre? Já ouvi falar, mas não acho que não. Que é um filme com o Jamie Foxx, com o Leonardo DiCaprio. Eu já ouvi, mas não assisti. É um filme do Quentin Tarantino. O jantar que o Jô Chabell tinha era do filme, do Diango Livre. Do filme. E aí, o jantar era com o Quentin Tarantino, com o Leonardo DiCaprio e o pessoal da produção do filme. Então, na hora que a gente chegou nesse bar escuro, assim, e a gente sentou na mesa, tava assim, eu, a Juliana, o Jô Chabell, o Quentin Tarantino, o Leonardo DiCaprio, cara, assim, e os produtores. Eu não entendendo absolutamente nada do que tava acontecendo, porque o meu inglês era, né, bem mais ou menos ali, assim. E, tipo, surreal. Eu falei, tudo fazendo. Tava hoje estudando no Violininho. Que viagem, cara. Tava hoje estudando no Violininho lá à tarde. E foi assim, cara. A gente tava lá, eles trocaram ideia depois. E aí, eu, depois a gente saiu. E depois ele lembrou de você ou não? Foi aí que eu fui conversar com ele, assim, sobre. Eu falei, a gente já se cruzou uma vez. E aí, ele falou, ah, me lembro, cara, de lá. Mas eu fiquei preocupado, cara, porque na minha cabeça, assim, na época, eu não acho que ele ficou muito feliz de eu ter ido acompanhando, né? Então, eu falei, imagina. Mas foi tudo tranquilo. Foi super, super gente boa. E isso foi no meu primeiro mês, cara, lá, assim, sabe? Surrealíssimo. Cara, eu, velho. Surrealíssimo, né? Nossa, que bacana. É, aconteceu isso. Parece uma história de Naldo, né? Mas, mas, aconteceu, cara, tá... Não, é legal. E você tem, você tirou alguma foto? Cara, eu tenho a foto com o Joshua Bell lá, assim, né? No lugar. Mas, pra mim, lá, cara, eu não tava nem ligando pro Quentin Tarantino, pro Leonardo Cabo. Pra mim, era o Joshua Bell ali. Então, tipo, a gente tirou as fotos e tal. Mas, todo o restante ali, né? E, por fim, eu acho que ele acabou nem gravando depois a trilha do Django. Mas, o Django Livre foi gravado em Nova Orleans, naquela região. Então, por isso que eles estavam lá. Eles ficaram alguns meses lá. Entendi. Nem pra gravação do filme. Caramba, cara. Que legal, né? Pois é. Nossa, que história bacana, cara. Puxa vida. Surreal, né? Ô, Marcos, você tava falando aí, né? Que você tá trazendo essas ideias que você vivenciou lá, que você estudou, né? E uma das coisas que eu acho muito importante, que eu não vejo aqui no Brasil, muito, ou quase nada, é falar sobre ensinar, né? Hoje, talvez a maioria, da maioria dos violinistas, vamos dizer, né? Já que nós somos violinistas. Pouquíssimos fizeram algum curso pra aprender a ensinar. Pra aprender sobre ensinar, né? Eu vejo muito que a maioria do pessoal dá aula por intuição, assim. Conforme fizeram com ele, ele vai lá e faz com o outro. Sim, replica, né? E aí, nisso, vai desistindo um monte de gente, né? Pra você ensinar, violino, você tem que ter técnica, né? Você tem que entender o que é ensinar. O processo de aprendizagem, ensino-aprendizagem, né? Tudo isso. E como que é, cara? Tem alguma perspectiva de ter esse tipo de coisa no Brasil? Não tem? Fala sobre um pouquinho aí pra gente, tá? Eu vou te falar, cara, da nossa experiência na USP, lá em Ribeirão Preto. Eu tenho trio com o André, né? Micheletti e o Gustavo Costa, e a gente tem viajado bastante o interior de São Paulo, visitado lugares pra fazer restauro, masterclass, e a gente tem acompanhado o que tá acontecendo na realidade, assim, sabe? Então, algo que a gente até falou hoje, nas universidades, o perfil do aluno de música mudou muito, né? Nos últimos 10, 15 anos, assim, resultado dos projetos sociais, né? De uma mudança de inclusão, democratização do acesso da música, que tem acontecido, não na velocidade que deveria, mas tem acontecido, e isso mudou o perfil dos estudantes de música na universidade, e a universidade não necessariamente tem se adequado, né? A isso. Então, na universidade, a gente tem percebido isso e fazendo algumas mudanças na grade curricular, por exemplo, as matérias ligadas à pedagogia, ensino coletivo de instrumentos de cordas, porque muitos dos nossos alunos vão trabalhar no projeto Curi, vão trabalhar em outros projetos sociais, e a gente sabe que um bom instrumentista não é necessariamente um bom professor, né? São duas categorias de aprendizado que andam em lados paralelos, mas são distintos. Então, você aprender a tocar bem o violino, você vai precisar aprender a ensinar bem o violino. Então, a gente tem as matérias de estágio supervisionado nos cursos de bacharel, não só no de licenciatura, mas no curso de bacharel, que os alunos também têm uma carga horária que eles precisam cumprir ensinando pessoas sob supervisão. Que legal. A gente também tem o projeto USP Música Criança, agora, que eu estou conseguindo, né, restaurar e reestruturar dentro do campus da universidade, a gente vai ter crianças dentro da universidade. Que legal, cara. Entendeu? Para os alunos poderem ensinar, trabalhar com elas, terem essa experiência prática, pragmática ali dentro do curso, né? Porque sempre fica... É um abismo, cara, se sair da universidade, na maioria das vezes, você entra numa sala de aula com 20 alunos ali com violino, num projeto social, né? Você não foi preparado para aquilo. E a realidade, né, do Brasil, a gente vê assim, o cara ele estuda, às vezes ele está tocando, ele está... Como tem muita gente que está tocando muito bem, mas ele não consegue tocar em orquestra. Porque não tem vaga, porque não tem teste, porque não vai conseguir. E aí, esse cara, ele vai dar umas aulinhas para ele conseguir sobreviver. Para se manter. Né? E aí, isso começa um problema, porque daí você não está formando, né? Você não está trazendo uma base. E isso já tem um outro problema, que é no Brasil o cara começar a estudar muito tarde. Também, né? E aí, quando ele já tem 16 anos, ele... a família está pressionando ele para ele trabalhar quando ele tem 16, 17. Mas ele começou a estudar o violino com 12, 13. Então, ainda ele também não consegue fazer. E é um problema gigantesco, né? Sim, é um ciclo difícil, né, de quebrar. Assim, mas eu acredito que a nossa carreira na música, ela é muito multifacetada. A gente, hoje, não existe muito isso. Ah, eu estou me formando, eu estou estudando para tocar em orquestra. Pode conversar com o pessoal do Zesp, com o pessoal da Psifônica de Minas. Todo mundo faz várias coisas, né? Você toca em orquestra, mas seleciona, você faz música de câmara, você faz, né? A gente faz evento, faz de tudo, né? Porque o mercado mudou. Assim, mudou completamente. A gente tem um mercado digital ainda, né? Que também é uma grande parcela, importantíssima do que a gente faz. Então, falando de novo das universidades, eu vejo na Universidade de São Paulo, por exemplo, que é uma obrigação nossa entender o cenário e fazer com que os nossos alunos tenham essas ferramentas, né? Para poder transpassar isso. Então, falei também, matéria de gerenciamento, né? De carreira e empreendedorismo, são coisas que a gente está implementando para entrar nos próximos anos para que o aluno saiba fazer um currículo, saiba fazer o seu projeto, saiba entender de leis de incentivo de cultura, né? Porque... Saiba cobrar. Exatamente, sabe fazer um contrato de casamento, quero que seja, né? Ou gerenciar ali seus alunos particulares, enfim, que ele tenha essas habilidades que são necessárias, né? Não é só o pessoal do interior, é o pessoal que está na capital, todo mundo precisa aprender a fazer, a permear essas várias facetas do mundo do trabalho. Que isso faça também que o mercado de trabalho vá melhorando. Exatamente. Porque o cara aprende como vender o serviço dele, como precificar, como negociar, né? Exatamente, é uma onda, cara, assim, né? Porque isso valoriza a profissão, né? Faz com que a gente coletivamente chegue a um patamar, né? Melhor. Então, essa questão do mercado em música tem se transformado e os instrumentistas precisam se atentar. Isso que não é... Tocar bem hoje, cara, vai ser o mínimo. Assim, tocar bem é o mínimo que você pode conseguir, assim. O restante... A gente estava conversando antes, né? Não vai ter vaga para todo mundo na USESP, nem na Flamanca de Minas, no Teatro Municipal. Não vai, né? Não tem vaga para todo mundo. Isso não quer dizer, ao mesmo tempo, de que, poxa, então eu vou fazer música. É isso. E a gente estava falando também antes de sucesso, o que significa, né? Sucesso e felicidade. Eu falo muito com os alunos, que é importantíssimo a gente conseguir encontrar a felicidade naquilo que a gente faz. Porque é um trabalho que vai nos acompanhar por muitos e muitos anos. Felicidade tem um significado diferente para cada pessoa. Então, isso falando da pedagogia do instrumento, tudo mudou muito antes, né? A sede moral, por exemplo, era parte natural, assim, do processo de aprendizagem em música. Hoje isso não é mais aceitável, né? Hoje isso não é mais aceitável no Inside Orchestra. Então, o professor precisa olhar para esse aluno como um indivíduo com necessidades específicas que vai seguir carreiras ali diferenciadas. Então, a gente, além de entender os problemas técnicos musicais desse aluno, cabe ao professor também essa orientação de carreira, né? Essa sensibilidade, essa percepção de, poxa, onde será que esse aluno vai poder atuar melhor? Essa felicidade que eu falo em música tem um significado diferente para cada pessoa. Para algumas pessoas, ser bem-sucedido é tocar numa grande orquestra, para outras é lecionar. E eu, nem puxando o saco por estar aqui, mas eu falei que, para mim, você é um caso de, um case de sucesso, vamos colocar assim, né? Porque você está em Dayotuba, tem seu instituto, tem a sua programação online que você faz, né? Falei, super legal, seu estúdio, sua casa, tudo que você conseguiu trabalhando profissionalmente com música. Sem estar numa grande orquestra, sem estar num grande centro. E eu vejo cada vez mais que esse é o tipo de sucesso e de felicidade que os nossos alunos precisam... Enxergar. Enxergar. E aprender que existe. Exatamente. Saber que é uma possibilidade. E eu vi, essa semana mesmo, né? Eu tive uma conversa com aluno um pouco desesperançosa, assim, sabe? Do mercado, desse mundo da música. Poxa, não tem vaga. Mas, eu falo, existem tantas ferramentas, sabe? Tantos recursos e eu recomendo, cara. Sabe, tem muitos amigos que seguem caminhos, vão colocar como alternativos. Eles estão sendo super bem sucedidos na música. Sim. E estão felizes. E às vezes, sabe o que eu enxergo? Eu já falei para várias pessoas, né? Até nós temos algumas pessoas trabalhando com a gente no nosso time. que são, eu acredito que praticamente, acho que todo mundo é músico que está mais ligado direto com a gente. Todo mundo é músico. Você pode continuar trabalhando, fazendo isso aqui ou aquilo ali com o seu instrumento e junto. Porque a gente não... Quem toca, você não tem um horário das 8h às 5h todos os dias. E junto, cara, tem um monte de oportunidades. Você pode trabalhar com marketing digital, você pode pegar toda a sua criatividade, todo o lado que a música te deu, que não, as outras pessoas não têm, às vezes, por não ter feito o que você fez, e aplicar isso no negócio de alguém, fazendo um projeto, chamando algum sócio para fazer alguma coisa que você viu, uma oportunidade. E junto, você consegue dar suas aulas, fazer os seus cachês aqui e ali. Com certeza, cara. E na música também, a gente tem... Em São Paulo, a gente tem essa mania de usar, né? São Paulo como régua, assim, né? De ser o centro da música. Mas o Brasil é gigantesco, cara. E tem muito lugar fazendo coisas incríveis. Federal do Rio Grande do Norte, a Federal do Ceará com a Lil, tem projeto de... Eles tiveram, acho que 1.800 inscrições para um curso de cordas coletivas na universidade. 1.800 inscrições, assim, sabe? Da comunidade. Então, tem um projeto que eu participei, que é um musicário, em Joinville. Cara, que é um projeto incrível, 100% iniciativa privada. E empreender, tem várias formas de se fazer. Tem empreendedorismo privado, que é o que eu tenho mais experiência. Até tem empreendedorismo público, que dentro da universidade, por exemplo, eu estou fazendo isso com música criança, em Ribeirão Preto, consegui alguns editais via USP para comprar instrumentos, para, sabe, viabilizar as aulas. Então, existem muitas ferramentas. Não é fácil, né? Se eu falar que é, se você falar que é, a gente vai estar... Não, não é. Claro que não. Exige. Isso é outra coisa que as pessoas têm que ter em mente. Porque, às vezes, muita gente vê... Ah, nossa, Ricardo, o canal... Ah, você está tendo sucesso aqui... E pensa que foi assim. Do dia para a noite, né? Doze meses, né? E não, cara. Eu estou fazendo um trabalho que está resultando agora nos últimos dez anos. Existe todo o iceberg ali, né? Não só a pontinha. Sim, sim, sim. Exatamente, é. As pessoas precisam pensar nisso, acreditar mais nelas, né? E... E pensar que ser músico profissional... Eu sempre falo isso para o pessoal que vem aqui. O pessoal acha, tem em mente que ser músico profissional é alta performance. É só o cara que toca todos os concertos em alta performance. E não tem nada a ver com isso. Você pode ser... Eu já estive aqui com músicos profissionais que o cara é arranjador. Com certeza. Ele é um músico profissional. Ele está ganhando dinheiro, está faturando, está vivendo a vida dele. Outro só dá aula, não toca em lugar nenhum, não faz mais nada, dá aula só. É músico profissional. Sim. É acreditar e procurar pessoas que vão te inspirar naquele sentido, naquela direção. Com certeza. Que hoje você consegue através da internet, por exemplo, né? Uma ferramenta poderosíssima, assim, né? Isso que você falou, né? Alta performance em música, sei lá, vai ser os 5% do... Se for, é a pontinha do S-Pag. Em alguns lugares que a gente visita, né? As pessoas, poxa, mas e aí, como viver de música? Eu costumo falar assim também para os alunos. Toda cidade tem... Nem toda cidade tem uma orquestra profissional. Nem toda cidade tem uma orquestra amadora. Quase nenhuma tem. Quase nenhuma tem, é. Mas toda cidade tem casamento, cara. Sim, pode ter certeza. Toda cidade tem casamento, toda cidade tem evento, Toda cidade tem, sei lá, gente querendo fazer aula de música. Então, eu acho que não dá para a gente ignorar esses 90, 95% do mercado e focar nessa pontinha do S-Pag, né? Isso. Então, a formação dos nossos alunos precisa, de fato, ser bem plural. Claro que vai existir essa parcela que quer se profissionalizar, né? Sim, tem que ter também. Senão, daqui a pouco, não tem mais ninguém para tocar. Exato, é. Mas existe... E eu fico feliz, cara, de ver também que tem muitos alunos buscando outras alternativas. Coisas que eu não via no passado, por exemplo, grupos de música de câmara. Tem, entre Tatuí, São Paulo e Ribeirão, tem o quarteto Aporá, que é do Felipe Bueno, que também é de Bauru, que a Avenida está morando em São Paulo. Tem o quarteto Ecos, que era de Tatuí. Tem o quarteto Zacur, que são os meninos que se encontraram em Tatuí. Que tem o Martim, do Vão Selo, que está em Ribeirão. O Micael, que está tocando a USB, que era de Tatuí. Então, vários grupos que estão, sei lá, fazendo seus restais, estão escrevendo os projetos e estão, sabe, caminhando nesse projeto de... Nessa parte de autonomia mesmo. Porque nem sempre, cara, às vezes o emprego que vai nos fazer feliz está criado. Às vezes é algo que você vai ter que escavar ali para... Sim, é. E que encarem essas coisas, que nem você falou, todas as idades têm casamento. Não seja o cara que vai... Ah, então eu vou cobrar R$100,00, só para quebrar um galho. Ah, eu vou dar umas aulas aqui, quanto que cobra lá aquela escola? Ah, cobra R$250,00. Ah, eu vou cobrar R$150,00. Exato. Não seja esse cara. Não seja medíocre. Vai procurar entender como negociar, como cobrar. Vai buscar, aprender a fazer isso se você não sabe. Exatamente, cara. Porque você pode... Eu tenho um curso para professores online, né? Que eu ensino como ensinar violino. E tem... Eu tenho vários cases lá, Marcos. Tem um, por exemplo, que eu cito sempre, que é o Vinícius. Acho que ele vendia instrumento musical. Era vendedor de instrumento musical. E aí ele viu o meu curso e ele falou assim, ah, vou comprar porque eu quero ensinar meu filho. Dá para ensinar meu filho, cara? Eu falei assim, cara, dá. E ele era instrutor da CCB, acho. E ele mesmo, em si, ele aprendeu só na igreja. Tocava volume 1 do Metro Suzuki ali, volume 2, eu acho, não sei. Cara, ele entrou no curso e ele falou, meu, isso aqui é uma técnica. Eu consigo. Ele falou, peguei aqui os irmãozinhos da igreja aqui e eu já estou com 3, 4 aqui. O pessoal começou a ver já. Cara, e ele entrou de cabeça. Ele tem um estúdio lá hoje, numa cidade de 30, 40 mil habitantes, no Mato Grosso. Ele tem 80 alunos no estúdio dele. Muita coisa. Cara, ele fala para mim, Ricardo, você me arrumou um problema aqui, meu. Ele falou assim, você me arrumou um problemão. Olha aqui minha agenda, como é que está. Vendi minha casa, que era lá no bairro afastado. Comprei uma casa aqui na avenida principal. Um dia ele mostrou todo feliz. Tem um ar-condicionado aí, cara, igual o seu aí, bicho. Estou com um ar-condicionado até aqui. Entendeu? E o cara está lá, numa cidadezinha pequenininha, tipo o Elias Fausto, que é aqui perto. E o cara está com um estúdio com 80 alunos lá, dentro do estúdio dele. Então, os caminhos estão aí. As pessoas precisam abrir a mente e buscar inspirações aí. Ô Marcos, conta para a gente então como foi estudar nos Estados Unidos esse processo. Dá umas dicas aí, quem quer, o que é que tem que pensar. Fala um pouquinho sobre isso daí. Para a gente. Tá. Cara, todos os anos, assim, eu acabei ficando com muita intimidade nesse processo. Eu costumo dizer para os alunos que os Estados Unidos, como é a minha área de experiência, eu vejo uma facilidade maior, principalmente do ponto de vista de manutenção financeira do que é a Europa, as outros lugares, né? Para estudar fora do país. Porque nos Estados Unidos, o que acontece? O estudante de lá, a gente não tem faculdade pública como a nossa. Gratuita, 100% gratuita. Tudo bem, a gente paga os impostos, né? Para isso. Mas lá existem, mesmo as universidades estaduais, eles pagam a tuition anual, assim, e não é barato. Então, eles fazem o FIES americano, aquele programa de financiamento, e quando eles terminam, o cara, ir para o mestrado é um negócio um pouco difícil, porque eles têm o débito da universidade para pagar. Então, geralmente, eles vão trabalhar e o mestrado acaba não sendo uma prioridade. Mas, o que acontece? Acaba tendo, como tem um número muito maior de universidades, eles buscam por mão de obra de outros lugares, né? Por isso, existem as bolsas dessas assistantships. Exatamente. Então, eu vejo que é um lugar com muita oportunidade, né? Tem muita, a cada, sei lá, 100, 200 quilômetros, tem uma universidade que tem música. Então, os professores e as universidades, em busca de trazer melhores alunos para melhorar o nível dos cursos, eles oferecem essas assistantships. Para a Violino, hoje, uma universidade de médio porte, assim, os professores vão ter, em média, quatro, três assistantships por ano. Então, eu costumo orientar, eu tenho bastante alunos que já foram, que estão lá, pelo menos uns 10, cara, assim, sabe, que já estão lá nos Estados Unidos fazendo mestrado. Tem aluno agora que está fazendo processo para doutorado também. Então, é um processo que eu faço todos os anos. O que eu geralmente falo para os alunos? A gente precisa preparar o repertório, né? Que geralmente vai pedir para o mestrado, e eu falo, um parênteses, eu falo do mestrado porque a graduação tem menos bolsas lá. E a graduação é um modelo muito diferente daqui. Na graduação lá, você tem que fazer Biologia, Química, Matemática. Aqui no Brasil, não. Então, eu acho que é mais fácil fazer aqui, a Universidade Pública, na graduação, e aí vai para fazer o mestrado em performance, né? Por lá. Então, eu falo que tudo é uma questão de organização. Se você pretende fazer, primeira coisa, o inglês, você precisa cuidar do seu inglês para não sofrer o quanto eu sofri, assim, né? Com antecedência. Então, meus alunos do primeiro ano na faculdade, eu faço um cronograma com eles para saber quais são os objetivos a longo prazo. Então, todo mundo, ah, quero estudar fora. Inglês, já está matriculado? Então, se matricula, tem cursos na USP, tem... É a primeira coisa que eu faço, né? Que ele tem quatro anos aí para conseguir cuidar disso. Se for a opção dele querer estudar fora. Nos Estados Unidos, o TOEFL, geralmente, é o IBT, vai precisar de uma pontuação de 82, mas é a média das universidades. Tem algumas que são mais altas, né? Mas a média é mais ou menos 80 e pouquinhos. Então, o cronograma é o seguinte. Eu começo a preparar as peças com os alunos no começo do ano para, em setembro, mais ou menos, a gente conseguir gravar os vídeos. Um concerto romântico, um concerto clássico com cadência. Primeiro movimento, um concerto romântico, um concerto clássico. Dois movimentos contrastantes de bar, um com a Prisci Paganini e uma peça livre escolha. Geralmente, é o que a gente faz. É o que varia um pouquinho de universidade para universidade. Mas isso no violino. E a gente grava todos esses vídeos. Trabalho ao longo do ano, gravo todos esses vídeos em setembro. Aí eu tenho uma lista de professores, amigos, colegas, contatos de universidades. E aí... Vai escrevendo. Aí a gente faz uma lista de e-mails. Assim, professor, meu nome é fulano. Aqui estão os meus vídeos. Eu estou procurando por oportunidade de bolsa, de assistantship. Gostaria de saber se você vai ter para esse ano. Aí a gente manda para uns 20. Esse processo que eu faço com o aluno. Manda para uns 20 contatos. A gente recebe. Os professores respondem. Então, sei lá. O professor, de repente, ele deu três assistantships no ano passado. Para mestrado, ele não vai ter esse ano. Vai ter que esperar. Exato. Então, aí a gente pega os professores. Vou ter. Me interessei. Achei seus vídeos interessantes. Vamos conversar. Fazer o processo. Vamos fazer uma aula. Faz uma aula por vídeo. E feito isso, o aluno diz. Olha, eu me interessei por esse, por esse, por esse. A gente escolhe cinco universidades para aplicar. É porque tem um custo também. Não é muito alto, mas, sei lá, 30 dólares, 50 dólares para se inscrever. Tem o TOFO. O TOFO, que é caro, né? Acho que uns 300, 300 dólares. Então, quando você vai fazer também, você tem que traduzir seu histórico escolar. Tem que traduzir seus documentos. Às vezes, a universidade vai pedir tradução juramentada. Então, todo esse processo aí, cara, de tradução de coisas, vai beirar aí os 1.500, 2.000 reais. E são detalhes. Muito pequenos. Que se você bobear, chega na hora, você tem tudo, está detonando. E você fica. E você fica porque você não tinha a tradução juramentada do negócio. Eu tenho um aluno no ano passado que ele ficou... Do seu currículo. Do seu histórico. Ficou por... Por três, quatro pontos do TOFO, assim. Professora, cara, quero que você venha. A bolsa está aqui. Eu preciso do TOFO. Ele não conseguiu essa pontuaçãozinha. Mas, às vezes... Então, por isso que exige esse tempo, assim, sabe? De preparação. E o processo é longo, cara. Tem que ter... Leva aí um ano, um ano e meio. Então, se o aluno está na faculdade, o último ano dele, já é para fazer esse processo. Então, setembro, gravamos os vídeos, mandamos conversando com os professores. Dezembro, já é aplicação oficial. As provas têm sido por vídeo também. Então, as universidades têm aceitado ainda. Isso está sendo um ótimo pós-pandemia. Você não precisa ir lá, né? É. Isso está sendo um ótimo efeito pós-pandemia. Geralmente, em abril, vão sair os resultados, né? De tudo. Aí, você recebe ofertas. E para agosto, setembro, você está indo embora já. E aí, julho, geralmente, você vai. Porque em agosto, começam as aulas. Então, é um processo de quase um ano, né? Eu não sei muito como... Tem na Europa como funciona. Então, por isso que eu falo só desse esquema dos Estados Unidos. Porque é um processo que eu conheço. E eu sei que tem como você se manter lá. Mesmo se, sei lá, putz, sua família não tem grana. Dá para você se manter. Eu vejo uma série de alunos que fazem as vaquinhas também, né? Para ir e tal, para esses processos. Nesse formato, sabe? Com o ano de planejamento, esses meninos dificilmente vão precisar dessa vaquinha. Eu acho muito legal você falar isso, então. Porque, às vezes, eu mesmo, assim, cara, eu fico pensando... Ah, nossa, daí é impossível para mim. Eu não vou conseguir, né? E tem jeito para fazer. Muito, cara. Você conheceu o Rodrigo Pessoa? Sim, putz. Eu sempre falo de exemplo. Fala direto. É, eu sempre falo de exemplo do Rodrigo. Eu lembro, na época que ele estava indo, a gente conversou bastante também. E o Rodrigo, cara, foi com os três filhos. Já estava com o casado, com a família. Ele foi, fez mestrado, fez doutorado, está no Alasca. Está lá feliz da vida. Trabalhando bem, né? Então, tipo, não tem... É organização, cara. Ótimo. Antes de a gente falar de um tema polêmico aqui... É para segurar o pessoal aí no vídeo, hein? Vou pedir para o pessoal deixar o like no vídeo aí. Porque vocês só assistem. Tem 8 mil visualizações. 10 mil e 50 likes. Então, deixa o like aí que vocês fortalecem o canal aí. Faz esse favor e deixa um comentário também. Tá bom? Lembrando que na descrição do vídeo, nós vamos deixar aí as redes sociais, aí os contatos do Marco. Quem quiser entrar em contato depois, segui ele lá. E antes de a gente entrar nesse assunto polêmico aí... Ô, Marcos. Fala para nós qual que é o violino do Marcos. Ou violinos. Tá. Eu troquei esse ano, na verdade, no começo do ano. Eu... E é um negócio tão pessoal, né, cara? Cada pessoa quer um tipo de coisa. Aí na minha cabeça, assim... Eu gosto de sons mais maduros, mais escuros. Então, eu queria um violino que fosse um pouquinho mais antigo. Eu não queria arriscar pegar um violino novo. Porque o violino novo, ele vai se transformar, assim. Eu falei, não. Quero um violino que é aquilo e ponto. Sabe? Acabou. Então, eu fui para São Paulo. Visitei bastante ateliê. E aí, eu fui no Ivan Guimarães. E aí, o Ivan estava com um violino alemão, lá, no final de 1800, assim. E eu toquei em alguns violinos. E eu toquei esse violino e eu achei... Alemão. É. Eu gostei muito do timbre, muito escuro. Mais escuro. Eu estou fazendo bastante música de câmera agora. E aí, foi um violino que eu me dei muito bem, assim. E o Ivan, não fazendo propaganda, mas já fazendo. É que ele faz um esquema, assim. Você compra o violino com ele. Você passou, sei lá, um ano. Você quer trocar, ele volta pelo mesmo valor que você comprou e citar a diferença, assim, sabe? Então, eu achei um esquema bem legal. Me trouxe uma segurança, sabe? E é algum luthier famoso, não? É um violino de oficina alemã, cara. Assim, não tem... É. Então, eu experimentei até alguns de loteria lá. Tinha até violino do Baldini lá, que ele trouxe na Europa, na época. E eu gostei, cara. Eu sou meio assim, não sou muito apegado, assim, sabe? As grandes marcas. Mas, tipo, eu toquei, eu gostei. É isso, cara. Eu sou meio assim. É. Eu falo dos anos. Para com esse negócio de... Ai, cara, toca. Toca, 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 toca. Você vai criar uma referência e falar, eu gosto disso. Sim. E eu estou disposto a pagar isso. Exato. Então, eu fui lá, fiz isso. Eu toquei. O Ivan foi super atencioso. E eu falei, ah, é isso mesmo. E ele deixou, cara. Eu trouxe o violino. Fiquei umas duas semanas com ele, tocando. E aí, eu... Poxa, é isso mesmo, assim. Fiquei super confortável, acho que, no processo de compra, assim. Que é algo que é difícil, né? Poxa, você vai gastar. É uma quantidade de dinheiro grande. E é difícil não poder ficar ali com o instrumento e experimentar. Então, trouxe para casa. Toquei no quarto. Toquei no teatro. Toquei em vários lugares diferentes. E gostei. E aí, acabei trocando, assim. Fiquei. Você tem um só ou tem mais? Eu tenho um outro violino de 1700 e alguma coisa, assim. Que é um violino mais antigo. Inclusive, está com um aluno meu. Que é um violino que eu ainda queria transformar em um violino barroco, assim. Que eu queria, tipo, fazer as mudanças por baixo. Porque ele tem um som bem escuro. Um timbre bem bonito. Mas... Ele, eu tenho esses planos, assim. Para... Não sei de onde é. Entendi. Que eu comprei, estava nos Estados Unidos. E eu tenho esses dois instrumentos. E aí, Arcos, eu uso o arco francês. Também finalzinho de 1800. De algum... Arco GT famoso, não? É de... Eu esqueci o nome dele. Mas, é... É catalogado e tudo. Mas, você comprou aqui no Brasil? Não, eu comprei nos Estados Unidos também. Mas, comprei de um brasileiro. É. Lá. Aí, eu tenho um arco... E esse é o seu arco principal? É o arco que eu uso, é. Mas, assim. Aí, eu tenho um arco... Coda. Você viu que eu vou falar do coda? Coda boa? Coda, já. É de fibra de camão? Isso. É, eu sempre tive bastante preconceito, assim. E é daqueles... Mais caros, assim? É, o coda linha profissional, assim. Cara, é um arco muito, muito legal. É? Assim, eu usei bastante tempo esse coda. Você tem ele ainda de fibra? Tenho, tenho. E, na época... Você está com ele aí, não? Eu estou. Ah, é? Depois você deixa? Claro. Porque ontem, ainda gravando um outro episódio, eu falei para o Cleber, o senhor falou assim, olha, eu nunca toquei num arco de fibra caro, desses caros. Só nos de 70, 100 dólares ali. Eu falei que eu queria um dia... Experimentar? Experimentar para ver, porque eu tenho curiosidade, cara. É legal, cara. Assim, é porque, assim, tipo, lá nos Estados Unidos, na época que eu comprei, isso em 2012, era tipo, não era um arco caro, assim. Você comprou usado ou zerado? Eu comprei novo, é. E o legal é que, assim, tipo, por ser um processo de fibra, é... Eles são bem padronizados, assim, sabe? São, tipo, níveis... Meus colegas tinham. Eu experimentei o de uns colegas, eles falavam... Eu falei, pelo preço, que você vê que um coda era aqui. Assim, um arco mais caro era aqui. E funciona muito bem, cara. Assim, me surpreendeu. Que legal. Claro que depois, esse arco, de maneira que eu uso, a qualidade é superior, e eu acabei deixando o coda mais como secundário. Mas... Tipo, um arco que vai durar para sempre, porque ele, né, é uma fibra, a construção é bem legal, é super leve. Que legal. Aí tem um arco barroco, que eu gosto de usar também, de vez em quando. E... E corda? Quais são as cordas aí que você mais gosta, que você mais usa? Cara, com esse violino, eu estava usando a Peter Enfield, e aí... A Vision Titanium Solo também. Recentemente, eu experimentei a Dominante Pro, né, que saiu agora. É inclusive a que eu estou agora. E eu achei, cara, assim... E eu ouvi todo mundo falando muito, muito bem. E eu gostei bastante. Mas no meu violino, ela demorou aí umas duas semanas para ficar boa. Assim, então eu fiquei meio desesperado, na verdade, as duas primeiras semanas, porque... Eu não sei, isso foi... Enfim, adaptação do instrumento. Ela demorou para segurar a afinação, e demorou também para estabilizar o som, assim. Ela ficou meio... Falou som de balde, assim. Ficou meio enlatado, assim, em duas semanas, cara. E eu tocando com bastante frequência, assim. Então, essa foi a experiência que eu tive. Mas depois das duas semanas, eu achei incrível. Achei muito legal. Entendi. E a durabilidade? Mas... Faz o que agora? Uns dois meses que eu troquei? Ela já está meio que indo para o saco, assim, já. Uns dois, três meses. Então, eu estou pretendendo voltar para a Peter. E você troca a cada quanto tempo? Daí a Peter dura quanto? Cara, uns quatro, cinco meses, assim. E você troca mesmo ou você vai empurrando? Não, eu troco. Você troca porque você está se apresentando, assim. É, a gente está tocando bastante com o trio, então eu troco. Faz diferença, cara. Aí eu vou tocar com o André, nem com o Gustavo também. Porque o André tem um som gigantesco. E o Gustavo também, cara. Assim, com o violão, que é impressionante, assim. Então, eu preciso estar em ordem, assim, com o equipamento. Que legal, que bacana. E breu, o que você usa? Eu uso... Por incrível que pareça, eu uso um breu que está durando já agora, vai fazer... Acho que quase dez anos. É um André. Mas ele é meio esverdeado, assim. Eu usei o Jade por muito tempo, mas ele fazia muito pó. Aí o André, ele é mais econômico, assim. E agora disseram que tem validade, o breu. Ah, tem? Então, o meu já... Eu também. Ah, eu não sabia. Diz que tem validade. Diz que ele perde... Quanto tempo que é? Ah, não sei. Parece que é dois anos. Ah, então o meu está uns oito anos vencido. É, cara. Diz que tem. Eu falei assim, cara. Se tem, eu nunca percebi. É, porque, assim, eu acho que meu sonho era conseguir terminar um breu, assim. Ah, eu já terminei? É? Eu já terminei uns dois, já. Caramba. Mas porque eu dou muita aula e vou passando, sabe? Vou passando, vou passando. O aluno esquece, você passa no do aluno ali também, é. Tipo, Projeto Guri. Eu tinha duzentos alunos por semana. Aí chegava no dia da apresentação, eu passava breu no de todo mundo. Entendi. Então, vai mais rápido, né? Não, o meu só eu uso, assim. E eu uso ele, vou usando ele... Virando certinho. Virando. Virando e cheguei mesmo... Eu tenho até guardado aqui em algum lugar, assim. Chegou no talo mesmo ali. Não, eu sempre quebrava antes, assim. Mas esse é o primeiro que eu tô a caminho, assim. Eu acho que eu chego lá. Um dia a gente aprende a não quebrar mais breu. Mas agora eu não sabia disso, que meu breu tá vencido. Diz que tem. Eu não sei se existe alguma comprovação disso ou não. É possível, cara, assim, sabe? Porque eu sinto que ele tá... Mas eu gravei pro Francisco Silva, de arco, né? E ele falou que tem também. Ixi, então... E quem me falou também, o Abner Brasil. Ah, venceu mesmo. Sabe o Abner? Sei, sei. Da Viola? Ele que me mandou. Alguém que escreveu isso no Instagram. Eu falei, cara, isso daí é mentira. Aí ele me escreveu. Eu falei, Ricardo, não é. Ele falou assim, eu tive num... Acho que ele tá em Londres, né? Não sei. Ele falou, eu tive num luthier aqui e ele me explicou que vence. E me explicou também, também não sei se é verdade, que você usou o breu, daí você deixa lá três dias, quatro dias sem passar o breu. Daí quando você pega, você tem que, tipo, dar uma lixadinha. Tirar aquele... Tirar aquele breu que tá por cima, pra daí passar o breu... Entendi. No arco. Eu ainda não fiz essa experiência pra ver se eu sinto alguma... Então a gente vem fazendo errado há anos, é isso. Todo mundo, né? Mas você sabe que, meu, o breu, eu sinto também que ele tá... É que ele é meio esverdeado. Mas ele tá deixando o meu ar cada vez mais esverdeado. Então talvez seja um sinal... Na verdade. Vou ter que trocar. A gente pensou que não precisava gastar tanto assim com o breu. É. Tava feliz, como eu achei que fosse igual ao vinho, cara. Que fosse ficando melhor, assim. O meu tá dez anos. Muito bom. O Marcos, fala pra gente um pouquinho, então, do trio de cordas que vocês têm. O Praxi, chama? Isso. O Praxi Cordas, né? Toca com dois grandes caras aí, né? São os três, então. Gigantes aí. Você, André Micheletti e o Gustavo. No violão. Conta um pouquinho. Surgiu da onde? Como é que é? Cara, eu entrei na USP em junho do ano passado. Então, fez um ano e um pouquinho, né? Agora que eu tô lá. E eu fui muito, muito bem recebido pelos professores, pelos alunos, por todo mundo lá. E assim que eu entrei, eu comecei... A gente tinha algumas... Pra gente entender. O docente da universidade, ele só não dá... Ele não dá a sua aula, né? Então, a gente dá aula. A gente tem burocracias pra fazer. Isso. Alguns compromissos políticos até ali. Principalmente o departamento de música. Então, assim que eu entrei, tinha alguma apresentação, alguma coisa que pediram pro departamento. E aí, eu e o Gustavo, a gente se organizou pra fazer um duo ali. Vamos tocar. E conversando entre os professores, ele falou, André, posso tocar também. E a gente tocou essa primeira vez, assim, como trio. E aí, a gente se deu muito bem, nós três. A gente falou, poxa, que legal, né? Os três são professores lá, né? Isso, os três professores lá no departamento. O Gustavo de violão. O Gustavo de violão e o André de cello, né? Que são dois caras incríveis, super generosos, assim. E é muito, muito legal. Eu quero tocar com eles, porque a gente se dá muito bem. E você sabe que em música, em orquestra, em música de câmara, isso é muito difícil. Nossa! Demais, demais. Você, tipo, tá feliz no ensaio, tá feliz ali as viagens que a gente faz. Uma guerra de ego, né? Pois é, cara. Não, mas os dois são... E, cara, o André tem uma carreira incrível. O Gustavo tem até Grammy, cara. Assim, então, são dois gigantes, assim, que eu admiro demais. E a partir dali, a gente conversou. Falei, vamos começar? Vamos manter esse trio? E aí, a gente começou, cara. Agora, essa formação de violino, violão e cello, ela é bem incomum, na verdade, né? Porque geralmente tem violino, cello e piano. Então, não tem tanta coisa pra essa formação. A gente tocou, no começo, originalmente o que tinha, que tem, por exemplo, terceiro de Paganini, algumas coisas que são escritas originalmente pra essa formação. E a gente começou a comissionar os arranjos. Então, o Ollison, que é um aluno do André, ex-aluno do André, ele tem feito pra gente os arranjos. Então, a gente tem tocado coisas do Villani, a gente recentemente fez as estações portenhas do Piazzolla, essa transcrição pra essa formação. E a sonoridade, cara, com o violão e violino e cello, assim, é muito bacana. Fica muito legal. Muito legal. Eu assisti lá em Ruminhos. E tocou coisa do Paganini, né? É verdade, terceiro do Paganini. A gente tocou lá. Legal. Então, a gente começou, cara. E aí, isso foi no ano passado. E a gente começou, tipo, intensamente. Porque a gente começou a viajar pra cidades no interior também, justamente pra recrutar alunos pra USP e levar um pouco da universidade. E isso é um projeto de vocês. Da gente. Não é da USP, né? Da gente. É. Nós somos professores da universidade, mas o trio... O trio não é mantido pela USP. Não, não, não. Vocês marcam lá, ensaiam e... Exato. Faz um projeto aqui e ali. Exatamente, é. E, felizmente, a gente tem tido bons convites aí. A gente tem tido a oportunidade, principalmente, de visitar projetos e entender o que tá acontecendo no nosso mundo, assim. Porque é uma crítica minha mesmo. Eu acho que a universidade, ao longo dos anos, se distanciou muito da realidade. Eu falo dentro do cenário musical. Acho que essa teorização, às vezes, distancia dessa transformação que tem acontecido no cenário real dos projetos sociais, da mudança do perfil. Então, a gente tem tido a oportunidade de ver isso de perto, entender melhor essas demandas, essas realidades, pra poder fazer as alterações necessárias no nosso curso. Marcos, agora vamos falar desse assunto aí polêmico, né? Que a gente começou a conversar aqui e eu falei pra você, cara, eu não tinha pensado nesse assunto. E é um assunto, acho que, muito pertinente de a gente falar aqui num canal que vem crescendo o podcast aí, que vem aparecendo, né? Que é sobre racismo, sobre esse tipo de coisa. Você tava contando que até a sua volta dos Estados Unidos pra cá tinha a ver um pouco com isso daí, né? E quando você falou isso daí, que eu me dei conta que eu falei assim, cara, você é o primeiro cara negro a participar aqui do podcast, que não teve ninguém, né? E lembrei da história de uma moça que veio aqui no comentário escrever falando que eu era um podcast machista, que não tinha mulheres e não tem isso, né? Eu nunca pensei nisso de maneira alguma, mas as pessoas que eu conheço, eu fui chamando e essas pessoas foram indicando outras, né? E é assim que aconteceu, né? Não é de maneira alguma e tanto que é difícil a gente ver em orquestras mulheres. Já é difícil, né? Então, não sou eu que tô fazendo isso. Pode ser, provavelmente, que exista algum tipo de... E eu não tô negando, deve existir mesmo, mas eu não tô fazendo isso. Conta aí pra gente como que é isso, né? Você é um cara aí que hoje você tava falando pra gente que os números lá na USP mesmo, por exemplo... Sim, cara. Eu fiz uma espécie de metáfora, uma comparação, assim, que, por exemplo, eu falei nós dois, nós não somos pessoas com deficiência física, né? Tipo, eu não sou cadeirante. Então, eu não... Geralmente, eu não fico pensando se a calçada tem rampa, se o banheiro é acessível, se a gente não fica pensando nisso, porque isso não faz parte do nosso cotidiano. E eu acho que a questão racial é meio que da mesma forma, assim. Então, as pessoas que não estão dentro desse espectro das minorias, vamos colocar assim, minorias de forma até curiosa, né? Porque somos, de acordo com o último censo do IBGE, somos 56% da população brasileira, mas que não estamos ainda representados nas orquestras profissionais, num número relevante o suficiente, né? Eu trouxe pra você um número da USP. A Universidade de São Paulo tem 5 mil e aproximadamente 5.500 docentes. Na USP, temos 25 professores pretos, né? E aproximadamente 120 professores que estão ali no espectro de professores pardos. Vamos colocar assim, pretos que se declaram como negros. É importante a gente enfatizar que negros, dentro do espectro, tem as pessoas pretas, retintas como eu, e também tem as pessoas que se autodenominam como pardo, que tem uma série de colorismo, de diferentes tons, enfim, envolve mais coisas. Então, a Universidade de São Paulo tem menos de... É tipo 1%, assim, dos seus docentes. Nem 1%. É, não dá 1% se a gente for somar esse total de negros, assim. Ah, tá, juntando com esses outros. É, juntando com os colegas ali. Então, vamos ver, a principal, né? Uma das principais universidades do país, ainda em passos de tartaruga nesse quesito. E são coisas que a gente para pra observar. Eu falo pra você, ó, se você parar e pensar, olha os festivais de música que você foi, quantos professores pretos tinham, olha as orquestras, né, as principais orquestras do país, quantos músicos e os cargos de liderança dessas organizações, não são números representativos o suficiente. Eu falei, hoje eu fico muito feliz de olhar pra orquestra experimental, orquestra jovem, né, de Estado de São Paulo, a gente já vê mais diversidade. Mas mesmo olhando pra trás em Tatuí, por exemplo, na época que a gente estudou, assim, eu lembro do Lemuel. Assim, você lembra? Não sei, era da sua época, o Lemuel? E o Ederson, da viola. O Ederson, é, da viola. Eu lembro desses dois colegas, assim, mas eu não tenho mais lembranças de outros músicos. É verdade, se você tá falando, eu também não lembro. Assim, e o conservatório na época tinha 2 mil alunos, né? Então, você vê que a questão racial tá extremamente atrelada à questão social, e socioeconômica também, né? A gente vem tendo mudanças significativas aí no... Como é conduzido algumas partes, reflete em tudo lá na frente da coisa. Exatamente. Em outros departamentos. Exatamente. Então, eu crescendo nessa música, até essas inseguranças que eu falei pra você, assim, né? Não, não vou fazer esse concurso, imagina. Porque eu não me via representado em orquestras, não me via representado em grupos profissionais, então, em algum momento, talvez aquilo não fosse pra mim, sabe? E hoje, essa posição que eu ocupo, né? Como docente da Universidade de São Paulo, eu tenho muitos e muitos alunos que me escrevem, muitas pessoas que conversam comigo, assim, sobre essa questão racial, né? Que falam, poxa, que legal que você tá aí, assim, sabe? Porque é um, sei lá, um ponto de esperança, basicamente, sabe? De que é possível. E eu gostaria de ter tido também, sabe? Mais pessoas que eu pudesse ter acompanhado, assim. E tem coisas, cara, que a gente passa, que é aquilo que eu falei do cadeirante, né? Pessoas que não estão naquela situação, não compreendem. Mas, sendo músico, eu já tive que abrir meu violino, cara, algumas vezes, em uma batida policial. Eu já tive aqui no Brasil, nos Estados Unidos, pra provar que ele tinha um violino. Tem o Iberê, que é um violista que tá radicado em São Paulo agora, ele contou essa história pra mim, que eu fiquei assim, o Iberê teve que, além de abrir o instrumento dele pra mostrar que tinha uma viola, ele teve que tocar, cara. Os policiais pra provar que era o instrumento era dele. Pra falar que ele não tinha roubado o instrumento. Exatamente. Os caras estavam querendo dizer isso. Exatamente. Então, é coisa, esse cara aqui. Além da música, eu andar numa calçada, de repente a pessoa tá andando no mesmo sentido que eu trocar de calçada, cara. Isso acontece em 2023. Eu, sério? Juro pra você, cara. Não, mas você vê, eu nunca passei por uma situação. Então, eu não sei. Pra mim, eu falo, cara, não, não é possível. Não é. Porque você não faz aquilo, você vai falar assim, não, não é possível que alguém possa fazer alguma coisa assim. Acontece, cara. Acontece, sei lá, né? O segurança da loja, tá desconfiado ali, tipo, coisas que a gente tem que estar consciente sobre, sabe? Tipo, tá sempre bem vestido, tá sempre bem comportado ou posicionado no lugar X e Y. Isso, meu pai, cara, meu pai falava pra mim assim, desde criança. Eu aprendi isso muito cedo. Seu pai e sua mãe são negros. É, meus pais são negros também. E meus avós, assim, a origem da minha família, né? Bisavós escravos. Os avós trabalharam na lavoura. Meu pai trabalhou na lavoura também. E aí, depois, com segurança, os empregos. Minha mãe trabalhou também como doméstica. Fazia bala de coco pra vender. Então, a nossa família foi... Eu fui primeiro da minha família a fazer o curso superior, né? Assim, eu e as minhas irmãs. Então, é uma mudança. Tipo, eu não venho de uma família tradicional, com nomes e com imigrantes. Eu venho de uma família com história, né? Que é o perfil de alunos que a gente tem hoje. Então, o meu pai falava pra mim, cara, assim, quando eu ia sair de casa, você sempre leva o documento. Sempre leva o documento. Então, eu aprendi muito cedo, cara, como me comportar numa batida policial. Sabe? Responda com educação, mãos à vista. Porque era uma coisa que meu pai... Meu pai me ensinou isso muito cedo, que meus colegas não tiveram o que aprender em casa. Eu tive que aprender e, infelizmente, eu tive que usar, cara. Assim, isso, né? Ao longo dos tempos. Então, acho que não é difícil, às vezes, ser só um músico preto. Ser preto no Brasil não é pra amadores, cara. Assim, e nos Estados Unidos não é diferente, né? Eu comentei com você que parte da minha decisão de voltar, da influência que eu tive pra voltar pro Brasil. Eu morei em Memphis nos últimos anos, que é no sul, né? Ali dos Estados Unidos. Foi a cidade onde o Martin Luther King foi assassinado. Em 2017, 18, foi uma época onde estava muito em evidência na TV a questão de brutalidade policial, né? Com a população negra nos Estados Unidos. Antes do George Floyd, antes de tudo isso. E isso me começou a gerar, cara, uma síndrome do pânico, assim, sabe? De, às vezes, eu estava com o violino na rua e vinha uma viatura da polícia, meu coração disparava, cara, sabe? Porque eu pensava, puxa, os caras vão me parar, vão, sei lá, me bater. Porque nos vídeos, assim, que a gente assiste, às vezes não tinha pergunta, cara. Não tinha, era o bate primeiro, pergunta depois, né? Então, isso começou a me fazer um pouco mal, assim. Eu comecei a ficar nervoso, cara, com essa situação. Juntou, claro, com uma série de outras coisas. Eu estava com saudade da minha família, eu queria estar mais perto dos meus pais. Você já estava há vários anos, né? É, já estava há quase oito anos fora. Eu queria lecionar no Brasil. Eu tinha muita vontade de, de certa forma, devolver aquilo que eu tive, sabe? Com os projetos. Então, era um desejo meu voltar. E aí, isso foi meio que, acho que a cereja do bolo, assim. Então, são coisas que a gente, às vezes, não... Quem não está inserido, ou quem não vive na pele, às vezes, não considera. Por maldade? Não é por maldade, também. Às vezes, é. Não é? Com certeza, às vezes, é. Mas eu acho que, assim, eu acho que é muito importante. Mas eu acho que é importante, também, não ficar com mimimi. Tem gente que é a turma do mimimi. Tudo ele quer ver um... Tudo ele quer transformar num negócio, né? Eu estou falando para você. Não estou dizendo que não existe. Existe, é um fato. Mas agora, tudo você quer transformar nisso? Qualquer coisa que você quer nem... Sabe, para mim, eu achei inadmissível, cara. Tudo bem passar na cabeça dela. Ela entrar aqui e falar assim, ah, esse podcast é machista, não vou assistir. Agora, ela vinha aqui comentar. Falar assim, cara, você é machista, porque você não chamou nenhuma... Pô, o podcast tinha, sei lá, três meses, cara. A gente tinha 15 episódios gravados. Entendeu? Como que não dava nem tempo de ter ainda? É, cara. E eu acho que, assim, essa questão da informação também, Ricardo, hoje é 2023, cara, assim, sabe? Eu acho que é uma obrigação meio que de todo mundo se informar também. Existe, por exemplo, a gente falou de inclusão, né? Pessoas com deficiência. Eu tive dois alunos com deficiência visual em Tatuí, enquanto eu estava lá. E eu tive que me informar, cara. Assim, sabe? Eu tive que perguntar. Coisas que eu tive que perguntar para eles. E aí, qual que é o termo? Como que a gente faz? Tipo, eu seguro no seu braço para ele andar. São coisas assim que... Um quanto de deficiência visual? 100%. 100%? É, 100%. Aprendendo violino? Isso, violino. Eles faziam parte do curso de musicografia Braille, que tem no conservatório. Ah, tá. E aí faziam também as aulas de violino. Um programa voltado já para isso. Isso. Então, assim, coisas que eu tive que perguntar, mas aí pensa também, cara. Pensa em quantas vezes esses meninos têm que responder isso por dia. Sim. Sabe? Então, para a pessoa, às vezes, enche o saco, cara. Então, eu tentei fazer a minha tarefa o máximo possível ali, de me formar, de me educar. E eu acho que, para a gente, enquanto professor, cara, enquanto docente, assim, é a nossa obrigação, sabe? É estudar sobre os assuntos. Hoje a gente recebe alunos de diversos contextos sociais, socioeconômicos, né? A gente tem muitos espectros, até em sexualidade, em coisas. São coisas que a gente vai se deparar, cara. Como orientação de gênero, de sexualidade, coisas que a gente se depara e a gente precisa estar preparado, né? Para ser imparcial. Isso. E fazer ali o nosso trabalho da melhor maneira possível. E aí, como que a gente soluciona? Como a gente melhora isso, né? Precisam haver ações, cara, afirmativas. Eu fiquei muito feliz, a gente tocou na sala, São Paulo, mês passado, com a USP Filarmônica, e a gente tocou com o couro acadêmico da USESP. E era um couro super diverso, assim, cara, etnicamente falando, homens, mulheres. Então, as instituições precisam observar isso, precisam criar essas ações inclusivas, assim, porque é um prejuízo histórico, cara, que precisa ser reparado. Assim, precisa ser reparado. O menino hoje que faz vestibular na própria USP, que estuda em escola particular, é muito diferente do menino que vem da escola pública, cara, que não tem nem aula direito. Claro, existem ótimas escolas públicas, mas falta, às vezes, professor, falta infraestrutura. Então, é uma disparidade muito grande. E a gente vai... Como eu falo que esse quesito socioeconômico está atrelado com essa questão étnica também, você veja, poxa, na favela, nas comunidades, vão existir pessoas majoritariamente negras. Nos condomínios fechados, vão existir pessoas majoritariamente brancas. E isso reflete na Universidade de São Paulo, isso reflete nas orquestras. É oportunidade, cara. É meio que clichê, assim, falar a Viola Davis recebendo um prêmio, que o que separa? A gente é oportunidade. É isso. Então, os projetos sociais foram justamente, acho que uma oportunidade, para mim foi, cara, uma oportunidade de troca de vida. assim, eu tenho colegas que estudaram comigo que estão encarcerados, colegas que faleceram, assim, né? Então, eu vim de um bairro periférico, estudei em escola pública. Então, romanticamente dizendo, a música transformou a minha vida, né? Então, quer dizer que se eu não tivesse feito música, eu ia estar morto? Eu ia estar... Não sei, não é? Acho que... Talvez não. Talvez sim, não sei. Talvez não também, porque não é só um fator, né? Claro. A tua família, o ambiente, tudo que já vem ali também... Sim, com certeza. Vai constar, né? Mas, eu acho que é uma responsabilidade das grandes instituições, cara, da Universidade de São Paulo, da USESP, Conservatório de Tatuí, da Fônica de Minas, de todas essas instituições que têm esse poder de visibilidade, que têm esse poder de transformação, né? Dos gestores de olhar, de observar isso. Eu acho, sim, que é muito importante haver ações afirmativas aí de reparação. Ótimo. Eu acho legal, né? E eu acho bacana você ter falado isso, né? A gente poder falar sobre esse assunto e as pessoas procurarem você, conversar com você ou com outra pessoa e falar como que a gente pode. Porque eu acho que esse aqui é um meio de fazer isso. Nesse bate-papo, você pegar, abordar o assunto e falar. Sim. E não ficar indo lá e falando assim, esse podcast aqui é racista, porque nunca chamam um negro. Cara, calma aí, pera um pouquinho, né? Como eu tive. Daí, quando essa pessoa falou isso, eu postei nos meus stories um dia... Pô, a pessoa veio e falou isso pra mim, cara. Fiquei chateado, porque eu nunca pensei assim, né? Aí, nisso, vieram algumas musicistas, violinistas, de outros instrumentos também, e falaram, pô, Ricardo, é verdade. Não tem mesmo, né? Você já pensou nisso? Vamos... Eu acho que essa é a postura. A forma de comunicação. Eu falo assim, Ricardo, você já pensou nisso? Existe um negócio assim, assim, assim. Talvez você não esteja vendo, mas existe, e talvez o podcast pode ser uma porta pra comunicar isso. Vamos fazer? Opa, claro, vamos fazer. Não, e existem, cara, formas de comunicação. Assim, eu acho que hoje, dentro da Universidade de São Paulo, assim, eu tenho conseguido colocar alguns pontos de vista, conversar com colegas, apresentar uma nova perspectiva, de que esses estudantes que a gente tem recebido são diferentes. A gente precisa de uma atenção diferenciada pra isso, mas acho que vale também as pessoas conversarem, entender que a gente... Os tempos estão mudando e a gente precisa acompanhar, né? Isso, assim. Bacana. Marcos, e a Bravo Academia de Música? Então, você não é só funcionário público. Você também é empreendedor. Eu tenho... Você não é só CL Treta. Pois é. Meu regime com a USP é de dedicação exclusiva. Então, a Bravo, ela foi criada em 2017. Eu tenho a sócia, que é a Paula Martins. Ela é violoncelista e hoje ela é pós-doc na área de neurociência, assim. Ela faz pesquisa com desenvolvimento musical. O impacto que isso tem no cérebro, ela tem feito... Ela está em Montreal, inclusive, nesse mês, na Universidade de Montreal, aprendendo a mexer com os equipamentos que medem frequência cerebral em bebês, assim. o impacto da musicalização infantil. Pesquisa, muito massa. Que legal, cara. Pô, ela não viria aqui para gravar? Super, cara. Super, é. E eu tenho uma aluna que ela está fazendo agora, só um parênteses rapidinho para você continuar. Uma aluna aqui do estúdio e ela está fazendo uma... Eu não sei se é uma psicóloga, eu não sei, mas a mulher tem um capacete que põe e ela está mostrando isso e aí ela toca e analisa, cara, as coisas que o cérebro faz quando ela está tocando e tal. Que legal. Então, vamos, vamos, depois você me passa aí. Pode deixar. Eu tenho muito interesse em saber desse assunto e acho muito importante a gente falar desse assunto. E é uma ramificação muito diferente do que a gente está habituado em música. Então, a Paula levou música para dentro da faculdade, para estar com médicos, com fono, com uma junta de gente ligada à saúde. A formação dela é de... É em música, ela é violoncelista. É, fez... Eu estudou com Kubala, pai, cello, e aí fez o mestrado já na área de... na faculdade de fono, em Bauru, na FOB, pela USP e o doutorado na mesma linha. Que legal. E a gente se conhece desde a adolescência, também há muito tempo. Hoje eu sou sócio da... Da empresa, né? Você não trabalha lá. Eu não tenho um papel ativo 100% do tempo. Eu tenho uma sociedade, né? Que é o que é permitido pela Universidade de São Paulo. Então, eu... A gente começou em 2016, 17, mais ou menos. Acho que foi em 2016. Foi quando aconteceu em São Paulo um fechamento da banda sinfônica, jazz sinfônica, um sucateamento mesmo. Se você se lembra desse episódio. É só a banda, né? Não tem mais ideia hoje. Exatamente. Foi esse ano que estava cortando tudo, cara. E eu estava lá no meio do doutorado. Eu falei, meu, pra que eu estou fazendo isso aqui? Se eu voltar a ficar desempregado. Sabe? Eu comecei a ficar muito preocupado com o futuro, assim. E a Paula, ela trabalhava no Procese, esse programa de música que tem ainda, né? Do João Carlos Martins e tal. E ela tinha... Ela trabalhava no Procese e ela estava, tipo, estafada de trabalho. Ela falou, Marcos, eu estou pensando em abrir uma salinha. Eu quero começar a dar aula porque eu estou muito cansada dessa burocracia. Eu não consigo trabalhar do jeito que eu quero. e eu falei, Paula, vamos abrir um negócio, assim, vamos começar, assim. O que você acha? Você estava lá nos Estados Unidos. Estava lá nos Estados Unidos. Mas mesmo nessa época, eu vinha com muita frequência para cá e o verão tinham três meses. Então, eu ficava aqui no Brasil praticamente uns quatro, quase cinco meses do ano, assim, porque eu ficava aqui maio, julho, pedaço, agosto. Aí eu vinha em dezembro, janeiro, estava sempre por aqui também. Aí a gente conversou, vamos começar nosso negócio, cara. Aí a gente, tipo, tinha na época, falei, R$1.500 e muitas parcelas. Que a gente comprou um monte de coisa parcelada, alugou um espaço para montar a escola. Alugamos um espaço pequeno e a gente começou... E a brava academia de música que é lá em Bauru. Lá em Bauru. Nasceu lá, cara, assim. E aí a gente começou sem saber de muita coisa, de administração, de nada disso. A gente foi aprendendo na raça. E aí em resumo, cara, se passaram aí sete anos, aí hoje a gente está num prédio bem maior. A gente atende diretamente mais de 200 alunos e a gente presta serviço para quatro outras escolas. Então, sobre a nossa gerência tem, sei lá, 600 alunos. Tem muita gente. A gente tem 15 professores que trabalham com a gente lá, os funcionários. Então, hoje é uma escola grande, autossuficiente e a gente fez tudo com iniciativa privada. Então, o empreendimento de iniciativa privada, hoje a gente é capaz de proporcionar bolsas de estudos, a gente auxilia projetos sociais, a gente ajudou a promover festival em Bauru, a gente tem capacidade hoje de promover recitais e coral aberto para a comunidade. Então, uma série de coisas com essa verba de iniciativa privada que a gente consegue reverter em ações sociais, justamente pelo histórico que eu e a Paula têm, de ter participado de projetos sociais, a gente tem essa espécie de dívida de gratidão que a gente quer e a forma de ajudar que a gente encontrou foi por meio da iniciativa privada. Então, hoje, a escola tem essa autossuficiência, tanto a Paula tem uma carreira paralela, eu também, mas nós dois continuamos como sócios. que legal. Então, quem é de Bauru, procura lá, a Bravo. Tem lá a Bravo Academia de Música. Vamos deixar aqui embaixo também aí os contatos aí. O Marcos, você falou de medo de tocar para a gente ir para o final, para a gente falar talvez desse último assunto, se você quiser falar de outra coisa. Ah, não, você queria falar das bolsas, o vestibular. Então, vamos falar disso e depois a gente fala sobre medo de tocar, remédio, etc. Pode ser. Como que é lá? Faz aí o... O Merchê da USP. O Merchê da USP, do vestibular. Bom, muita gente não... Às vezes confunde. A USP a gente tem duas universidades, duas faculdades de música. A ECA em São Paulo e a Faculdade de Ribeirão, de Ciências do Exército de Ribeirão Preto. Os dois cursos são independentes e a gente tem em Ribeirão Preto. E os dois são USP. Os dois são USP. Em Ribeirão Preto a gente tem o bacharel e licenciatura, instrumento e a licenciatura da parte de pedagogia. E a gente também, o André, inclusive, que está encabeçando agora isso, após o mestrado profissional que está em andamento. Seria o mestrado em performance mesmo. Um dos poucos que a gente vai ter ainda no país. Não está tendo. Ainda não, mas está no processo. Então, tudo indica que para o ano que vem a gente já começa a ter o mestrado profissional. E a gente tem o bacharel... O mestrado profissional é o mestrado em performance. Exatamente. E vai ser para quais instrumentos? Para tudo, porque os professores credenciados de instrumentos podem ser de outras universidades. Então, a gente vai abrir para tudo. Então, por exemplo, para exemplificar o mestrado profissional, você tem projetos, sei lá, você pode fazer recitais, você pode fazer a gravação de um disco, você pode, sei lá, fazer uma experiência de um projeto social, tem uma série de coisas, mas tudo ligado à performance, é a parte mais prática. E um mestrado de pedagogia não vai ter? Dentro do mestrado profissional, a gente pode incluir, né, também essa proposta mais direta. O intuito do mestrado profissional é que ele não seja um mestrado de caneta, sabe? Só de artigo, só de papel. Então, é um mestrado mão na massa. Assim, esse é o que... Então, mas tem uma ideia de se criar alguma coisa voltada para a pedagogia no mestrado? Por exemplo, dentro da pedagogia ele pode ser encaixado no mestrado profissional também. Se você, sei lá, tem um estudo de caso, por exemplo, de o seu próprio instituto, né, pode virar tema do mestrado profissional. Legal. Então, esse é o intuito. Lá, Ribeirão Preto, né, a gente tem esses dois cursos e uma... que a gente percebe que uma das maiores dificuldades às vezes dos alunos com fazer o vestibular da FUVEST é um dos meios de ingresso. FUVEST, inclusive, está aberto, as inscrições estão abertas até outubro para os cursos em Ribeirão Preto, bacharel e licenciatura. E uma das maiores dificuldades que a gente percebe é se manter. A gente percebe que um aluno que é de uma cidade diferente, vai se mudar para Ribeirão Preto, como é que eu vou me manter? E lá a gente tem duas bolsas principais, que uma é a Bolsa PAPF, que é da universidade, que é uma bolsa de manutenção. A Bolsa PAPF, ela contempla uma quantidade em dinheiro e também contempla alimentação, tipo café da manhã, almoço e janta no bandejão ou o alojamento, a moradia estudantil dentro do campus, mais alimentação, almoço e janta. Tem uma outra bolsa também, que é a bolsa da USP Filharmonica, que é a da Orquestra da Universidade, que também acho que está em torno de 800, 900 reais. Ah, e ele pode acumular? As duas são só... Pode fazer? Sim, você pode ter as duas. Legal. E aí, as duas bolsas, somando, dá, sei lá, quase 1.700 reais, assim. Então, que dá tranquilamente para se manter em Ribeirão Preto. Tem um aluno que mora numa kitnet, na avenida, na entradinha ali da USP, ele paga 700 reais no kitnet, com tudo ali, com o que ele precisa ali para fazer as coisas do dia a dia. Tem a Bolsa PAPF, que se alimenta ali na universidade, a Bolsa da Filharmonica. Então, do quesito de manutenção, Ribeirão é uma cidade com um custo de vida relativamente, muito mais baixo que São Paulo. Não tão alto. Pois é. E é um departamento pequeno, mas a gente está em expansão, o pessoal trabalha bastante ali e a gente tem conseguido fazer muita, muita, muita coisa. Neste momento, eu tenho quase 30 alunos de violino e viola ali no departamento. 30 alunos? O André também tem gente para caramba, assim. Então, é um departamento bastante... Puxa vida! Bastante ativo. A gente teve um bom número de inscrição no FUVEST no ano passado. Esse ano também já tem os alunos em contato que vão fazer... Todo ano tem vaga? Teoricamente, sim. A gente tem 40 vagas todos os anos. De cada instrumento? Não, não. No geral, no total. Então, dentre essas 40 vagas, vai ser dividido os alunos da licenciatura, os alunos para instrumentos. Hoje, a gente tem o violino, cello, violino, viola, cello, violão, os pianos, percussão, canto. E a gente tem os concursos que estão acontecendo agora. Recentemente, teve um concurso para professor de educação musical, composição, que é o Lucas Galon, que vai começar com a gente. E tem os próximos concursos que estão acontecendo. O departamento se desvencilhou da ECA em 2012. Então, tipo, é super recente, é super novo. Em 2012 houve essa separação da ECA. Então, é um departamento novo, mas com muita disposição para trabalhar. Que bom, cara. Que legal. E sobre medo de tocar remédio, ficar nervoso, você já teve? Eu nunca tomei nada, não sei, né? Mas também nunca me apresentei como você aí. Mas, assim, eu via pessoas para fazer o teste lá de tatuí e tomar o remédio, né? Ou para ir em orquestra e tal. Como que é essa história que você falou que você já tomou remédio? Para mim, já. Como que foi? Eu acho que é um assunto que a gente fala muito pouco, cara. E a gente deveria falar muito mais, assim, porque, primeiro, é muito mais comum do que as pessoas gostam de falar. E eu acho melhor ter informação do que sair tomando coisa errada, né? Que vai fazer... Fazendo bobeira. Exato, fazendo bobeira. Eu acho que a questão do nervosismo tem fatores diferentes para cada pessoa, assim. Ela não é uma questão em comum. Coisas que você pode trabalhar também em terapia, psicanálise. Eu faço psicanálise. Tem coisas, assim, que são pessoais de cada um, né? Não existe uma regra geral do lance do nervosismo. É muito mais profundo do que só ficar ou não nervoso. No meu caso, cara, eu sempre fui muito... Desculpa o termo de nome, mas muito cagão para tocar, assim. Sempre ficava muito nervoso. Desde sempre. O primeiro Masterclass que eu fui tocar foi para a Bertina. Eu fiquei tão nervoso, cara, que eu comecei a tremer, minhas pernas tremendo, meus braços tremendo, que ela falou, senta que senão você vai morrer. Assim, né? De ficar ansioso. Então, houve um período que eu precisei fazer um acompanhamento médico, tomar medicação para conseguir tocar em público. Mas por que se aconteceu alguma situação alguma vez que te levou a isso? Cara, eu acho que, para mim, no meu caso, a gente fica preocupado, né? Com o que as pessoas vão pensar, achar que não é bom o suficiente. Tem uma questão de autoestima, assim, né? Isso que eu falei para você. Poxa, de não me enxergar em lugares, né? Então, uma série de coisas que eu fui trabalhando em terapia ao longo dos anos, mas eu tinha um pânico, cara, de tocar. Assim, então, para mim, a medicação foi um processo de transição. Eu não usei a medicação no sentido de que, ah, toda vez que eu for tocar, eu vou usar. Mas eu não conhecia a sensação de tocar tranquilo, de conseguir tocar sem essa ansiedade, de sem até que eu, né? Com supervisão médica, eu tomei uma medicação que era o propanolol, que eu acho que é a medicação que a maioria das pessoas, que é um beta bloqueador, é um inibidor de adrenalina, né? Ele inibe adrenalina, então, se não tem o tremor, nas mãos, se não tem o tremor, né? Nas pernas. Mas com isso também não traz alguma perda de reflexo, que você precisaria? eu sempre falo para os meninos, cara, acompanhamento médico, porque existem dosagens, né? Então, se você toma numa dosagem muito alta, você vai ficar ali, cara, assim, então, no meu caso, por exemplo, tem várias dosagens, eu tomava, a menor é 10 miligramas, eu tomava um quarto de um comprimido de 10 miligramas. Para mim, era um efeito placebo, assim, sabe? Porque um quarto de 10 miligramas não vai fazer realmente nada no meu organismo, mas era só aquele fato de, puxa, tomei ali, tô tranquilo, sabe? Acabou. Se fosse um remédio de açúcar, eu acho que ia ter o mesmo de fato. perfeito. Mas, para mim, foi um processo de transição, assim, sabe? De tomar e falar, puxa, essa é a sensação de tocar, sentar nervoso, que, legal, para conhecer isso, começar a buscar, né? E aí, eu comecei a tirar, aos poucos, assim, sabe? Nas situações que, tocar para colegas, audições internas e tal. Mas, assim, cara, eu, e aí, eu comecei a conseguir controlar isso melhor ao longo dos anos. Mas, o que eu sempre falo, assim, por exemplo, eu fui fazer a prova da USP, no ano passado, né? Que foi, para mim, um processo monstruoso, uma prova, né? Super grande, super difícil. E eu falei, meu, tem muita coisa em jogo aqui, eu não vou correr o risco de ficar nervoso. Eu tomei a medicação. Para tocar? Para tocar. Eu tomei a medicação para tocar, porque eu falei, poxa, eu não quero arriscar, sabe? Então, você já tinha tomado outras vezes, faz o acompanhamento, você sabe o que você está fazendo. Exato. Porque, acho que a pior coisa é o cara, chegar numa situação dessa, ele fala assim, cara, eu não posso perder essa oportunidade. Você sai tomando qualquer coisa. E porque ele toma, ele perde a oportunidade. Não, e você sai tomando qualquer coisa, precisa, cara, precisa do acompanhamento médico, porque o beta bloqueador, é um remédio de coração, cara, assim, então, se, né? Às vezes a pessoa, meu colega tomou, eu vou tomar também. Não é assim, você precisa, vá ao médico. Não é assim com nenhum remédio. Com nada, exatamente. É automedicação, né? É, então, sei lá, tem gente que toma um golinho de álcool, toma umas coisas, um shot, alguma coisa assim, tem muita gente que recorre a outras coisas. Então, o acompanhamento médico é extremamente importante. Mas o que eu falo, que eu acho que isso é muito mais comum do que a gente pensa. E eu acho um problema a gente não falar sobre isso, porque eu acredito que a medicação, às vezes é um trampolinho, cara, sabe? Para um aluno que não consegue ter esse controle, conhecer essa sensação e passar a tirar esse remédio. Então, a medicação, eu penso nela como um processo de transição, né? Não é algo que você vai fazer todos os dias, toda situação. Ficar dependente disso não é o ideal. Sim, né? Então, é para te ajudar, né? Não para te causar mais um problema. E, cara, eu falo com colegas, assim, colegas que eu nunca imaginei, assim, poxa, não, de vez em quando eu, eu recorro. Se eu percebo que eu vou ficar nervoso, eu recorro. Eu não vou citar nomes para não expor ninguém, mas, gente, colegas da OZESP, colegas do municipal, de grandes orquestras, pessoal de música de câmara, acontece, cara, as pessoas utilizam, né? Então, acho importante a gente falar sobre isso e orientar da forma correta. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma aluna que não ia ter um restauro e ela não conseguia, que era tocar na frente das pessoas, assim, para ela, porque aquilo estava sendo um processo completamente traumático, ela não estava conseguindo se controlar. E eu falei, qual que é o benefício disso na formação do aluno? Colocar esse aluno para passar por esse trauma, sabe? Então, a gente conversou, ela foi ao médico, começou a utilizar em testes, assim, a dosagem correta, o medicamento adequado, porque ela também já tomava outra medicação, então, tinha que ser... Tinha que ajustar isso. E, cara, ela tocou a primeira vez num estúdio de classe, a segunda, ela foi, sabe, ficando confiante até o momento do... Ela usou a medicação no restauro dela, fez o restauro, foi legal. A partir dali, a gente começou a tirar, aos poucos, assim, sabe? Então, hoje, ela consegue tocar num estúdio, ela consegue tocar sem a medicação. Então, eu acho que é um... Eu entendo a medicação como um recurso que não é nada vergonhoso. Eu acho que a gente, se a gente tem, se dá pra utilizar da forma adequada, porque... Por que não? Muito bom. Eu sei que tem muita gente que discorda. É... Não, eu acho que se for desse jeito, eu acho que tem que acontecer. Agora, não pode desse jeito, você tá falando, ah, vou tomar, meu amigo, tomar. Aqui, você tomar, toma isso daqui. Exato. Cara, loucura, não faça isso. Não. E eu não acho que é só rosas também a medicação. o que eu sinto das vezes, né, que eu utilizo, é que eu tenho uma espécie de abstração, assim, eu me sinto um pouco quase, como eu tomo uma dosagem muito mínima, assim, mas quando eu tomava dosagem maior, eu sentia uma espécie de quase que abstração, assim, sabe? Você tá ali, você não tá nervoso, mas você não tá 100% ali. Então, tem um custo, assim, né, também. Então, por isso que eu acho que ela é mais parte do processo da solução. Entendi. Legal. Marcos, pra gente indo aí pro final, no canal, eu falo sempre pessoal no final, dicas para violinistas, né, mas já não tem mais só violinistas assistindo, tem um monte de outros instrumentos aí que a gente tá fazendo podcast, o pessoal vem gostando, assistindo. Qual que é a sua dica aí pra quem tá assistindo de vida pessoal, de remédio, de... O que que você quer deixar aí uma frase, um comentário, o que que você quer passar pro pessoal? Eu acho, cara, que sobre estudo, talvez, assim, né, que eu não falei tanto, mas tem uma coisa que eu escutava muito no começo da McGA, que é, ah, não, prática leva à perfeição, prática leva à perfeição. E eu comecei a ouvir depois com pedagogos mais jovens, professores que têm repensado algumas coisas que a gente fazia no automático. E aí eu ouvi em algumas masterclasses, a frase de que prática não leva à perfeição, leva à permanência. Então, tudo que você pratica se torna permanente. Se você pratica bem, você toca, né, bem. Se você pratica mal, você... Vai tocar mal. Exatamente. Então, acho que a qualidade do estudo, que eu tento reforçar com os alunos, é um processo de conseguir estudar sem erros, ou com poucos erros, minimizar a quantidade de erros, pra que a sua forma de tocar seja cada vez mais polida, assertiva, no sentido de percentual mesmo ali, de vezes que você consegue tocar bem aquilo. Então, eu costumo dizer que no processo de estudo, se você vai estudar alguma coisa, você começou a tocar, errei, começou a tocar, errei, tem algo errado no processo, é hora de parar, pensar por que que eu tô errando. Isso, né? Aonde eu tô errando, por quê? Exatamente. Então, às vezes, a gente fica naquela, né, principalmente o estudante jovem, ele quer repetir, repetir, acertar na força do ódio, assim, né? Então, é o momento de você pensar e, poxa, por que que eu errei? Deixa eu dar um passo pra trás. E eu costumo dizer pros alunos, faça um processo onde você não esteja errando, né, nesse processo. Se isso significa que você vai tocar, ah, é uma passagem de corda dupla, você vai tocar uma corda por vez, você vai juntar aquilo devagar, é uma passagem rápida, você vai ter que precisar dividir por blocos, use estratégias pra fazer com que você toque bem, corretamente, com poucos erros, né? Se isso significa tocar lento, se isso significa tocar separado, tocar por fragmentos, faça esse processo, assim, porque isso vai, acho que, cada vez mais, fazer com que você tenha um percentual maior de sucesso ali no que você tá tocando. Ótimo. Então, acho que essa é a prática, leva à permanência. E isso, acho que que você tá falando, tem um sentido de que eu sempre falo pros alunos e pro meu filho, falo que todo aluno, ele erra, 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 volta, erra, volta, erra, acertei, passa e vai embora. Não, né? Sim. Errou, acertei, agora eu peguei, então agora é a repetição. Exato. Do correto, né? Porque o que faz a gente, até o Cláudio Cruz falou isso também, aqui no podcast, o que faz você tocar bem é a repetição correta. Eu falo pros alunos, repetir o correto. Para de ficar repetindo o errado. Exato. E os processos são tão importantes no estudo, e eu vejo que pra gente estudar música, a gente tem que ter um processo extremamente criativo. O compositor, ele tem esse processo criativo de criar a música, mas a gente tem um processo criativo de conseguir encontrar caminhos pra executar isso com qualidade. Então, estudar não é tocar. Estudar é você conseguir entender processos pra execução daquele trecho, daquela peça. E às vezes você tá errando aqui e você fica aqui, mas na verdade é o que tá vindo aqui que... É o problema. É o problema. É um pouquinho antes do que você tá que você não tá entendendo essa transição, esse pedacinho, né? E aceitar as vitórias do dia, né, cara? De repente você tá numa passagem que é super difícil, mas você conseguiu fazer ali meio compasso. Hoje, aceita, cara. Amanhã você faz outra metade. É o que eu falo pros alunos e pros pais. Eu falo, aprenda a reconhecer o esforço também, não só o resultado. Sim. Porque às vezes você tá se esforçando e não conseguiu, mas tudo bem, você tá no caminho. Exato. Reconhece, pô, tô me esforçando, parabéns, ótimo, muito bom, vamos continuar que eu vou chegar lá. Reconhece o esforço também. Marcos, qual que é o Instagram, contato, WhatsApp? Tá. O que é que o pessoal te encontra? Você quer deixar aí pro pessoal? E depois a gente vai pôr embaixo também os links. Meu Instagram é marcosantosviolino, tudo junto. Vai estar aqui na descrição, só clicar. E meu e-mail, talvez seja a forma mais fácil, é marcosantos.violino arroba usp.br. Se os alunos tiverem, se as pessoas tiverem dúvidas sobre o FUVEST, sobre o processo, o que toco, como é que faço, podem entrar em contato. A gente tem trabalhado muito pra que a USP seja um ambiente bem contextualizado com o que tá acontecendo na realidade, né? Os professores do departamento têm se empenhado bastante pra que isso aconteça. Eu sou um professor novo lá, tô no meu segundo ano agora, mas eu estudo muito, tenho muita vontade de trabalhar, então faço o que eu posso ali pelos meus alunos também. Maravilha. Parabéns e obrigado, cara, obrigado mesmo que eu tenho certeza que vai ser um dos melhores papos aí pra todo mundo tirar um monte de ideia. Cara, obrigado, brigadíssimo pelo convite, foi muito legal te rever, ver que você tá super bem, feliz, bem sucedido no que você faz. Muito obrigado. E é um prazer, cara, acompanho seus vídeos, vou aprendendo também bastante, obrigado mesmo. Obrigado, Marcos, valeu. Imagina. Obrigado. Obrigado. Obrigado.